Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública de diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elisa e o diretor Elvio. Temos hoje quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, declaro aberta essa sessão virtual da 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Temos aqui alguns comunicados para o dia de hoje. Primeiro é que na próxima sexta-feira, dia 9, a partir das 14 horas, a ANEL vai realizar virtualmente a audiência pública 6-2021 sobre o processo tarifário da Energiza Nova Fiburgo. Essa audiência está vinculada à consulta pública 6-21, à consulta pública 9-21, e será transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar seus vídeos para o e-mail aceri.gov.br até às 12 horas do dia 8 de abril. Na segunda-feira, dia 12, encerra-se o prazo de contribuição da tomada de subsídios 4-21, referente à regra de comercialização a ser utilizada para apuração das restrições de operação por constrindo off de usinas eóleoelétricas com energia comercializada por meio de contratos de CCAR por disponibilidade e contratos de energia de reserva, o CEP, em atendimento ao artigo 8º da Resolução Normativa 927, de 22 de março de 2021. Temos também que a ANEL tem a satisfação de comunicar que assinou os contratos de concessão de 10 dos ondes e lotes de linha de transmissão que foram arrematados no leilão 1-2020, foi realizado em dezembro passado em São Paulo. Este foi o maior leilão do segmento de infraestrutura do Brasil realizado em 2020. Com isso, as empresas já podem iniciar os trabalhos para as obras que vão gerar investimentos de mais de 7 bilhões de reais e vão proporcionar a criação de mais de 15 mil empregos em nove estados do país. Desta vez, a assinatura dos contratos foi feita remotamente diante das medidas para enfrentamento do Covid, mas nós produzimos um breve vídeo de registro desse momento. Afinal, esse resultado demonstra a importância de nossos leilões para a retomada de crescimento do nosso Brasil e demonstra também a segurança que o ambiente do setor elétrico brasileiro proporciona para investidores nacionais e internacionais. Agradecemos ao ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, pela parceria nesta ação. Solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. Foi o maior leilão de infraestrutura de 2020. São 7,34 bilhões de reais de investimentos. E 15 mil novos empregos gerados. Aproximadamente 2 mil quilômetros de linha de transmissão e 6 mil megavolts amperes de potência que são agregados ao nosso sistema. O resultado desse leilão mostra a confiança dos investidores no nosso governo, no nosso país. Mais do que nunca, é hora de gerar empregos e renda para a nossa população. Meus parabéns à Anel pelo trabalho. O Brasil não pode parar. Então, apresentado o vídeo que representa aqui a solenidade de assinatura dos contratos, dos 10 contratos do leilão de transmissão. Solenidade é essa que, em épocas normais, era realizada no Palácio do Planal. Bom, senhores diretores, também quero fazer um registro. O nosso procurador-geral, o doutor Luiz Eduardo, defendeu ontem, com brilhantismo, sua tese de doutorado. Logo, lhe felicitamos por mais essa conquista, doutor Luiz Eduardo. Seu talento e sua dedicação são inestimáveis para a Anel, para o Serviço Público Federal e também para o setor elétrico brasileiro. A Anel se orgulha muito de servidores como você, que além de produzirem seu melhor no nosso aperefado dia-a-dia, ainda conseguem realizar produção acadêmica de qualidade. Muito sucesso e parabéns, doutor Luiz. Fica o reconhecimento do colegiado de nossa instituição. E para encerrar os informes de hoje, registro que três servidores da Anel se aposentaram nesses últimos 30 dias. Meus caros diretores, três amigos que deram aqui na agência, por anos, inestimável contribuição para que a Anel se tornasse referência e regulação dentro e fora do Brasil. Após 16 anos servindo nessa casa, o servidor Fernando Gross, engenheiro, que atuava na equipe de manutenção predial, como gestor de contratos na SAF, se aposenta. Fernando é conhecido pelo nosso time, pelo bom humor e pelo sorriso sempre presente. Além disso, os colegas o descrevem como comunicativo, proativo e sempre à disposição para ajudar. Logo, desejamos ao Fernando saúde, paz, uma aposentadoria tranquila. Quem também se aposenta, senhores diretores, é o servidor Eduardo Júlio de Freitas Donald, o nosso querido Donald. Donald é um remanescente dos contratos temporários. Assim como eu, entramos na Anel, entramos juntos, por sinal, na mesma leva de contratos temporários. Depois Donald passou no concurso público e seguiu aqui na agência. se viu na superintendência de fiscalização econômica e financeira da Anel. Com formação em economia e em direito, Donald atuou na Eletronorte por 19 anos, na área de planejamento econômico-financeiro, tarifas e modelagem de unidades de negócio. Teve passagem também como diretor econômico-financeiro da Companhia de Eletricidade de Manaus. Donald entrou na Anel, como disse, em abril de 2020. Nós fomos os últimos membros do contrato temporário a ingressar na agência. Entramos juntos. Lembro aqui no nosso primeiro dia, na dinâmica que fizemos para conhecer a agência. E Donald desde então atua na SFF, onde foi superintendente adjunto, entre 2010 e 2014. Quero, em nome de toda a agência, agradecer ao Donald pelo trabalho aqui no nosso time. Também uma boa aposentadoria e muita saúde para você, meu amigo Donald. Tem outro valoroso servidor que também se aposentou nesse período. Chegou a hora de falar da aposentadoria do doutor Romário. O doutor Romário é um craque, mais do que isso. Nosso doutor Romário é artilheiro aqui dos leilões da Anel. Por coincidência, acabamos de apresentar um vídeo sobre assinatura de contratos de leilões de transmissão. Em 1998, o doutor Romário assumiu o cargo de superintendente de regulação do serviço de distribuição aqui na Anel, e logo depois se tornou assessor da diretoria. Onde remanesceu por longa data. Entre 2014 e 2019, Romário liderou a Secretaria Especial de Licitações, Céu da Anel, onde foi o maestro de dezenas de leilões de linhas de transmissão e de usinas de geração, contribuindo decisivamente para atrair bilhões de reais em novos investimentos para o Brasil. A experiência foi tão positiva que, a partir do fim de 2019, o doutor Romário foi convocado para atuar como secretário de parcerias em energia, petróleo, gás e mineração da Secretaria Especial do PPI. Quem conhece o Romário sabe da alegria contagiante e do PIC, que eu faço questão de polupa e destacar, do PIC inesgotável para o trabalho. O doutor Romário, lá no norte, Efraim, e de onde o Elvio também é oriundo, é conhecido como o famoso Catepila D8. É uma máquina para o trabalho. Vai fazer falta, mas o descanso também é muito merecido e muito justo, doutor Romário. Então, abraços fraternos aos três colegas que estão se aposentando. A casa se orgulha muito da trajetória que os senhores desempenharam no Serviço Público Federal. Então, fica aqui o nosso registro, nossos parabéns e sucesso agora nessa nova fase da vida, a cada um dos senhores. Senhores diretores, feitos os informes dos dias, vamos deliberar a ata da sessão anterior. Então, pergunto aos senhores diretores se há alguma observação. Eu já adianto aqui porque eu tenho uma observação. Diz respeito ao voto proferido naquele processo 485000003732019, diz 94, da relatoria do diretor Efraim, referente ao julgamento do GSF. Pois não, doutor Efraim? Já está dando microfonia, está ruim de escutar. Eu não sei se alguém está com o áudio aberto, tem alguma coisa que está dando microfonia, está chegando com muita quebra. Deixa eu me aproximar mais aqui do microfone, talvez melhore. Deve ter, André. Quando a gente abre o Cicó, deve alguém estar com o Cicó aberto e com o microfone aberto também. Deixa eu... Então, vou silenciar todos aqui. Melhorou? Agora você está sem... com o microfone desligado, diretor Efraim. Oi. Melhorou, doutor Efraim? Agora sim, André. Agora está sem microfonia em algum. É que quando abre o YouTube lá dentro do Cicó, fica transmitindo pelo microfone com atraso, entendeu? É, deve ter alguém com o áudio aberto, então, transmitindo. Obrigado pelo aviso. Ainda está, doutor André. Alguém dos diretores está com ele ligado ou alguém da turma que está... Senhoras e senhores, aqui eu estou ouvindo bem, sem o microfoneiro. Para mim também está normal. É, para mim também está normal e o... Ok, agora parou aqui. Bom, obrigado aqui pelo aviso de fazer os ajustes, mas eu dizer que eu tenho um ajuste aqui na ata do processo 48.500.000.373.2019, de 94, foi julgado na sessão passada, cujo assunto era pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil, Santo Antônio, Norte Energia, Furnas, a Associação Brasileira de Energia Limpa e a Associação Brasileira de Fomento a Pequenas e Hidrelétricas, do diretor Efraim, que na hora de proferir o voto, então, durante a leitura do voto, o doutor Efraim tirou algumas partes do voto de pauta. E aí eu só vou fazer um ajuste aqui, não muda a decisão, mas só para guardar a precisão ao texto, então, solicito ao secretário-geral que ajuste a ata da reunião passada e anote o voto que proferi no seguinte sentido, que a partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.000.373.2019, de 94, voto por conhecer do pedido de reconsideração apresentado pela Associação Brasileira de Fomento a Pequenas Centrais Hidrelétricas e dá-lhe parcial provimento para estabelecer que a ANEL proceda aos expedientes cabíveis para mensurar os montantes de compensação referente aos autorizados de usina hidrelétrica participantes do MRE nos termos da Lei 14.052 e pelo teor originário da Resolução 895 de 2020. E, adicionalmente, voto por não conhecer dos pedidos de reconsideração remanescentes na pauta, apresentado por Furnas, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, em face da Resolução Normativa 895 de 2020, porquanto se trate de ato normativo de caráter geral e abstrato, editado pela agência. Só fazer esse ajuste na ata, senhor secretário. Senhores diretores, doutor André, também solicito que, ainda no decorrer, eu estou ajustando aqui a redação final dos dispositivos e, ao final, aqui ainda durante a reunião, eu faço aqui uma confirmação de texto na ata, perfeito? Feito o registro, doutor Efraim. Então, ao longo da reunião, o doutor Efraim vai apresentar também o dispositivo que teve aprimoramento de texto, mas, no que diz respeito ao conteúdo, tanto o meu voto quanto o que o doutor Efraim vai apresentar, é o mesmo, né? O mero ajuste de texto para aprimorar a decisão. Bom, não havendo mais a observação dos senhores diretores, submeto, então, aos diretores a ata para aprovação e votação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Eu também aprovo a ata, apenas só consignando aí que o que será incluído pelo diretor Efraim mantém-se ígida a decisão que foi tomada. É isso que entendemos, né? Perfeito. Apenas uma correção textual e que não altera o mérito. Então, nessas condições, eu também aprovo a ata. É isso, doutor Sandoval, apenas ajuste de texto. Então, também aprovo a ata e, assim, declaro aprovada a ata da décima reunião público-ordinária na diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta na décima primeira reunião público-ordinária foi publicada com 37 itens, o bloco com 24 itens. Foram retirados de pauta os itens 7, 10 e 23. Foram requeridas sustentações orais para os itens 2, 3, 5, 9, 12 e 25. Há pedidos de preferência para os itens 2, 5 e 12. Esclarecemos ainda que os processos do bloco tiveram os votos e atos disponibilizados no site da ANEL desde a quarta-feira passada. Serão deliberados, primeiro, os atos, os itens do bloco, do item 14 ao 37, exceto o item 25, destacado, e o item 23, retirado. Depois, na sequência, os itens 8, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 e 25. É o que tínhamos a informar, senhores diretores e senhora diretora. Agradeço ao secretário-geral pelas informações. Senhores diretores, tem uma questão de ordem aqui. O secretário-geral mencionou um pedido de sustentação para o item 12, que é o doutor Elisa vai apresentar aqui o seu pedido de vista. Eu lembro que esse processo já foi objeto de três deliberações, se não me engano, aqui no colegiado, nas quais todas tiveram sustentação oral. Então, pontuo que a ampla defesa e o contraditório já foi bem observado por essa agência neste item. Então, se houver a concordância de todos, a gente indefere aqui a sustentação oral do item 12. De acordo. De acordo. Também de acordo. Tendo a concordância aqui dos diretores, seu secretário, está indefere a sustentação oral do item 12. Bom, agora eu submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Lembrando que foi o item 25 que foi destacado, então passo a integrar aqui a pauta que será lida, remanescendo os demais itens. Então, em votação, bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Senhores diretores, eu também voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco, senhores diretores. Também voto pela aprovação do bloco e assim proclamo que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 11ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21. Então, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Primeiro item da pauta de hoje. Item 8. Processo 48.500.00.31.61.2018-88. Assunto. Recurso administrativo interposto pela ANEL Green Power Power 2 Riachos Eólico S.A. Em face do despacho número 909-2019 emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG que indeferiu que é indeferir o requerimento que é indeferir o requerimento formulado pela recorrente para ressarcimento financeiro via encargos do sistema do Serviço de Sistema ISS referente aos custos e dispêndios incorridos pela implantação de Sistema Especial de Proteção SEP. Diretor relator original Sandoval Araújo de Feitão Zaneto Diretor com pedido de vista Elvio Neves Guerra Diretora e diretores a minha assessoria identificou um ponto em especial nesse processo que precisaria de um aprofundamento da análise então eu vou retirar esse processo da pauta no entanto eu quero submeter a apreciação um pedido de extensão do prazo por ser um pedido de vistas então esse processo estaria retornando hoje dentro do regulamento no limite possível e eu eu precisaria considerando a retirada do processo de pauta eu precisaria de uma extensão do prazo para retornar com o processo a pauta. Perfeito doutor Elvio então o processo está sendo retirado de pauta e não havendo concordância está deferida mais oito sessões para que o doutor Elvio volte com o voto visto. de acordo ok havendo concordância então aqui do colegiado doutor Elvio deferido oito sessões para o senhor retornar com o voto visto. Obrigado doutor Elvio próximo item e tem três a pauta processos 48.500 00 5024 barra 2020 traço 01 assunto reajuste tarifário anual de 2021 da Energiza Mato Grosso distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 8 de abril de 2021 diretor relator Sandoval de Araújo feitosa Neto Muito bom dia senhores diretores doutor Elisa eu também gostaria apenas de registrar doutor André as palavras que foram proferidas aí em alusão à aposentadoria dos nossos três colegas da agência de fato é um momento importante na vida deles e nós aqui como colegas de trabalho e por reconhecer os trabalhos e a contribuição que ambos fizeram à administração pública federal é motivo de muito orgulho e um grande privilégio ter participado durante essa etapa da vida deles aqui conosco como foi falado o doutor Romário não estava mais aqui na agência mas intimamente relacionado com toda a nossa rotina diária uma vez que havia uma grande sinergia entre as funções que ele desempenhava do PPI com as nossas aqui da agência então desejo muitas felicidades a todos também felicito o doutor Luiz Eduardo pela obtenção do seu grau de doutor acompanhamos aqui bastante entusiasmados a sua labuta diária e também o seu esforço para concluir essa importante etapa de sua vida pessoal e profissional bem senhores diretores a Energiza Mato Grosso distribuidora de energia é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica atendendo aproximadamente 1,5 milhão de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual da ordem de 5 bilhões de reais em 7 de abril de 2020 foi aprovado o último reajuste tarifário anual da distribuidora conforme resolução homologatória 2672 ocasião em que as tarifas foram reajustadas em média 2,47% essas tarifas são válidas até a data de 7 de abril de 2021 estando um novo reajuste previsto conforme contrato para ocorrer a partir do dia 8 de abril de 2021 é o que temos a relatar senhores diretores senhores diretores nós temos uma sustentação oral pela ordem nós vamos primeiro chamar o deputado estadual faz sal Jorge Calil Filho que requereu e temos um pedido de sustentação oral do representante do conselho de consumidores que não conseguiu enviar o vídeo a tempo pediu para entrar nós estamos entrando em contato com ele para ele fazer a apresentação dele por favor o vídeo a sustentação oral do doutor deputado bom dia a todos gostaria de cumprimentar todos os funcionários dessa agência reguladora em nome de nosso presidente cumprimentar todos os julgadores todos os técnicos em nome do ator de processo de Mato Grosso doutor 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 sandoval feitosa eu me chamo faz sal sou advogado estou como deputado estadual e hoje aqui na condição bom dia a todos bom dia a todos gostaria de cumprimentar todos os funcionários dessa agência reguladora em nome de nosso presidente doutor André Reptoni cumprimentar todos os julgadores todos os técnicos em nome do relator do processo RTA aqui de Mato Grosso doutor sandoval feitosa eu me chamo faz sal sou advogado estou como deputado estadual e hoje aqui na condição de consumidor eu quero defender os interesses de toda a população matogrossense nessa reunião plenária da diretoria a décima primeira desse ano onde será julgado o processo de reajuste tarifário número 48500005024 barra 2020 aqui quero frisar muito bem pela não procedência do aumento da nossa tarifa com base no fundamento da modicidade tarifária o papel dessa agência reguladora vai muito além do que aplicar índices frios previstos no contrato a nossa tarifa ela precisa compreender a real situação que vive o cidadão matogrossense nós já pagamos uma das contas de energia mais caras do país e isso compromete o orçamento familiar estou falando isso porque nós matogrossenses representamos 18% dos clientes da Energiza mas se for vermos um lucro líquido nós matogrossense representamos 36% por isso que eu falo o valor que nós pagamos a tarifa não é razoável se fosse razoável nós deveríamos representar no seu lucro líquido mais ou menos uma média de 18% também com a finalidade de mantermos a modicidade da nossa tarifa a primeira coisa que devemos fazer é substituir o IGPM pelo IPCA que é o índice de reajuste que melhor reflete a nossa realidade atual nós tivemos nos últimos 12 meses o IGPM de mais de 30% e o IPCA que é o índice que avalia as mercadorias e serviços dos consumidores chega a ser 6 vezes mais barato não estou falando aqui para descumprirmos o que está previsto contatualmente mas pelo contrário nós devemos aqui primeiro de tudo é cumprir o que está na lei pois a lei 8.987 e seu artigo 6 ela é muito clara em dizer que um dos atributos do serviço adequado é a modicidade da tarifa e a tarifa módica é aquela que representa o razoável aquilo que compreenda a amortização do que essa concessionária investiu aqui nesse estado e atualizando seu preço nada mais do que isso tivemos já decisões do estado de São Paulo em que substituiu o GPM pelo IPCA em contratos de locação onde genuinamente aplica-se o GPM o nosso contrato aqui de concessão de Mato Grosso tem mais de 20 anos há mais de 20 anos é aplicado o GPM então na hora de nós revermos isso em prol do equilíbrio econômico financeiro dessa concessão só para citar um dado técnico a base de remuneração líquida utilizada pela Energisa é de 12,26% ao ano esse valor é muito maior do que a poupança e muito maior que a taxa que hoje está em 2,75 a revisão contratual é algo que está previsto no nosso ordenamento jurídico e aqui também nós não podemos esquecer da teoria da imprevisão que rege todos os contratos de consumo por isso fomos pegos de surpresa por uma pandemia que assola o mundo desde o ano passado da mesma forma que em 2015 quando nós enfrentamos uma crise hídrica nós tivemos uma RTE nós tivemos um aumento de 26% está na hora de nós fazermos uma nova revisão tarifária extraordinária mas agora em prol do consumidor que é o que mais está sofrendo para você ter uma ideia de lucro líquido da Energiza em 2017 nós tivemos 4 milhões 2018 já subiu para 426 2019 595 e 2020 o ano passado bateu o recorde 678 milhões de lucro líquido aumentou mais de 140 vezes nós precisamos realinhar e reequilibrar esse contato o quanto antes e é por isso aqui eu estou suplicando a compreensão de todos vocês julgadores para indeferir esse aumento tarifário senhora diretora e senhores diretores nós estamos tentando entrar em contato com o senhor Eduardo Belisario representante do conselho de consumidores enviamos o link mas ele não entrou na reunião estamos com dificuldade de fazer esse contato acho que ele conseguiu vamos ver se ele estamos aguardando o senhor Eduardo representante do conselho de consumidores da Energiza Mato Grosso bom Ricardo estamos sem dificuldade com a conexão do senhor Eduardo sim estamos com dificuldade perfeito o padrão é encaminhar a sustentação oral a secretaria geral com a certa antecedência sim atendendo aqui o pleito do senhor Eduardo Belisario então iríamos facultar a palavra mas sem prejuízo ele pode fazer essa sustentação em outro momento então vamos dar sequência aqui a reunião eu agradeço imensamente as palavras do deputado estadual Faisal Jorge Calil Filho que contribui para o debate que ora vamos promover então passa a palavra a procuradoria bom dia senhor diretor geral diretor Elisa demais diretores eu agradeço também desculpe lhe interromper eu vejo que o senhor Belisario estava aqui na sala acabou de cair de novo apareceu o nome dele aqui mas caiu de novo então perdão siga procurador geral desculpe maravilha obrigado então senhor diretor geral agradeço a apresentação oral feita pelo parlamentar é muito importante que o consumidor se veja representado no ámbito da agência reguladora porém eu gostaria de registrar que cabe agência reguladora cumprir regulamento e contrato e não alterar unilateralmente regras contratuais tarifa módica é aquela calculada corretamente de acordo com o contrato de concessão por essa razão a agência nacional de energia elétrica está agindo corretamente ao aplicar o contrato de concessão obrigado procurador antes de retomar a palavra ao relator que seria o rito o vejo o senhor Edivaldo Belisario tem condições de fazer a apresentação oral Ricardo ele já está aqui na sala parece que está na sala ele nos ouve doutor Edivaldo se o senhor está com a palavra seu microfone encontra-se fechado se o Edivaldo já está aqui na sala estamos ouvindo então passo a palavra ao seu Edivaldo eu só peço que abra o microfone porque está fechado o Edivaldo o Edivaldo nos ouve seu microfone encontra-se fechado você precisa abrir aqui o microfone para que a gente possa ouvi-lo estamos com um problema aqui de comunicação senhor Belisario o senhor está nos ouvindo senhor diretor presidente da sessão saiu de novo vamos passar a palavra aqui ao nosso relator a estação do deputado e fez sustentação oral aqui o deputado faz sal Jorge Calil filho Calil filho registrar o nosso agradecimento da participação da sociedade como um todo na discussão de matérias relacionadas ao consumidor e muito legitimamente também dos parlamentares que representam parcela expressiva da população que estão inseridos no caso do estado do Mato Grosso bem senhores diretores a presente proposta trata da avaliação dos elementos necessários a tomada de decisão a respeito da pós-tergação da vigência das atuais tarifas da Energiza Mato Grosso alternativamente a aplicação imediata do reajuste tarifário previsto para vigorar a partir da data de 8 de abril de 2021 então para deixar muito claro nós estamos não estamos aplicando o reajuste nesse momento mas sim postergando as tarifas atualmente vigentes porque a partir do dia 8 de abril a empresa tem necessariamente de ter uma tarifa homologada ou prorrogação da tarifa existente ou a fixação de uma nova tarifa conforme regra contratual senhores diretores doutora Elisa a pandemia da covid-19 gerou uma série de efeitos negativos da sociedade brasileira entre essas ameaça a sustentabilidade econômica financeira do setor elétrico e por sua vez culminou em forte pressão sobre as tarifas de energia desde então diversas medidas como todos tem acompanhado foram empreendidas pela agência nacional de energia elétrica como também pelo governo federal e ministério de minas e energia com o propósito de prever preservar a sustentabilidade do setor como também para conter elevações desarrazoadas nas tarifas percebidas pelos consumidores aqui apenas para destacar algumas delas temos o aporte de 900 milhões do tesouro nacional para socorrer consumidores atendidos pela tarifa social captação de recursos privados para prover liquidez às concessionárias do setor operação que amealhou cerca de 15 bilhões denominada conta covid ambas decorrentes da medida provisória 949 e MP950 respectivamente redução tarifária para os consumidores da região norte promovida com base na medida provisória 998 de 2020 posteriormente convertida na lei 14.120 de 2020 14.020 de 2020 como resultado desses esforços o aumento médio das tarifas em 2020 foi de 3,6 próximo ao registrado em 2019 de 1,67 e significativamente inferior ao que fora registrado em 2018 que foi de 15% então vejam senhores diretores que nós temos em 2018 uma tarifa de 15% depois tarifa em 2019 1,67% e 2020 3,6% no auge da pandemia da covid-19 nós tivemos reajustes abaixo dos índices inflacionários passado um ano desde o reconhecimento do estado de calamidade pública tem-se como todos têm observado o recrudescimento da pandemia como também dos seus efeitos nefastos à economia do país de modo que as tarifas de energia elétrica permanecem pressionadas as reduções do consumo de energia e na arrecadação das distribuidoras combinadas com a desvalorização do real frente ao dólar ou seja um efeito macroeconômico e também do aumento do índice geral de preço de mercado o IGPM contribuem para pressionar mais ainda as tarifas de energia elétrica em um momento de grande vulnerabilidade da capacidade de pagamento dos consumidores de energia elétrica esse cenário ele é agravado pelas desfavoráveis condições para geração hídrica verificadas em 2021 ainda temos no setor elétrico brasileiro uma forte dependência da geração a partir das hidrelétricas que tem exigido imenso manejo dos recursos energéticos disponíveis em especial das usinas termoelétricas que possuem um custo de produção maior a ANEL tem se debruçado intensamente para avaliar todas as alternativas possíveis respeitando os contratos firmados isso é importante porque há um conjunto de contratos que regulam a prestação de serviço e a ANEL não pode unilateralmente quebrar esses contratos entretanto e ao mesmo tempo em conjunto com diversas entidades setoriais e os agentes do setor estão sendo avaliadas ações que podem ser tomadas dentre elas o reperfilamento dos montantes a serem pagos pelas distribuidoras às transmissoras a título de indenização da rede básica de sistemas existentes utilização de crédito do PIS-PASEP e do COFINS e consequentemente devolução de créditos tributários aos consumidores em decorrência da retirada do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços da base de cálculo daquelas contribuições das faturas de energia elétrica incorporação imediata de receitas não destinadas a modicidade tarifária como por exemplo migração de consumidores encerramento contratual antecipado ultrapassagem de demanda excedente de reativos entre outros diferimento de montantes a serem pagos pelas distribuidoras A e Taipu binacional e também diferimento de parcela B por parte das distribuidoras todas essas ações estão sendo coordenadas diretamente pelo diretor-geral do seu gabinete e as nossas assessorias para que possamos encontrar soluções a apresentar para debelar esse movimento de pressão tarifária em que pese senhores diretores senhores consumidores que nos acompanham os maciços esforços empreendidos pelas equipes da ANEL nessas soluções a complexidade de cada uma exige tempo adicional para sua viabilização e também operacionalização desse modo não seria possível utilizá-las no RTA ou seja no reajuste tarifário anual em tela caso a data de vigência das novas tarifas fosse mantida em 8 de abril de 2021 registre-se oportunamente que a implementação de reajuste tarifário anual é um direito da distribuidora ao passo em que expressamente disciplinado no correspondente contrato de concessão com condições previamente definidas a proposta de prorrogação do reajuste e portanto das tarifas decorreu de decisão conjunta para avaliação e concretude das soluções em estudo para reduzir os impactos tarifários e suposto entendo necessário senhores diretores a postergação da vigência das tarifas da Energiza Mato Grosso definidas na resolução homologatória 2672 de 2020 até que as medidas aqui elencadas estejam aptas a serem aplicadas no processo de reajuste tarifário da distribuidora queria apenas aqui fazer um último comentário a respeito da sustentação oral do deputado Calilio que inicialmente com relação ao índice que atualmente corrige os contratos de distribuidoras temos contratos que são corrigidos via IPCA temos contratos que são corrigidos via IGPM o contrato da Energiza Mato Grosso ele é corrigido via IGPM essa foi uma decisão que foi feita quando o contrato foi firmado a ANEL para alterar o contrato é uma ação que tem que ser feita respeitando o rito regulatório respeitando a estabilidade contratual que temos no setor de energia diferente de um contrato de locação que existe entre locatário e locador os investimentos em energia elétrica perpassam mais de 30 anos então há um todo um cuidado no manejo desses indicadores uma vez que isso pode desequilibrar o contrato há um passo que também trazer instabilidade regulatória não estou aqui dizer que seja impossível entretanto não é possível fazer a analogia com o contrato de locação que tem expectativas e tem direitos diferentes entre o locador e locatário entretanto uma reflexão a respeito dos indicadores sim ela é possível e ela é necessária lembremos que o contrato do índice de IGPM como foi bem trazido na sustentação oral ele houve uma uma um descolamento da realidade atualmente do país e por que isso ocorreu o IGPM ele é um indicador que tem uma grande correlação com as situações com as condições macroeconômicas do país há uma forte correlação com o dólar o IPCA por sua vez reflete os preços a inflação ao consumidor a reflexão que se faz qual seria o indicador adequado para reajustar os contratos de distribuição temos alguns manejados com o IPCA e outros com o IGPM talvez uma uma reflexão seja que nenhum dos indicadores tenham reflitam adequadamente os custos de distribuição até vendo em um futuro próximo que a ANEL avalia a possibilidade de até criar um novo indicador dentro do nosso rito regulatório por exemplo as atividades de transmissão elas são reajustadas a receita da transmissão pelo IRT índice de reajuste da transmissão ou seja temos um indicador no segmento de transmissão que reflete os custos da transmissora das transmissoras na distribuição poderia-se se pensar algo semelhante entretanto não é isso que estamos deliberando nesse momento são apenas aqui reflexões para concluir ao fim de que o IGPM pode se não ser o mais adequado o IPCA também não e com a maior maturidade do processo inflacionário do país conhecendo um pouco mais a dinâmica de como esses custos se correlacionam com a atividade pode-se pensar em algo que seja mais aderente aos custos de distribuição feito esses comentários passo direto a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta do processo 48.500 005024 de 2020 voto por emitir resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de prorrogar a vigência das tarifas de aplicação parâmetros e dispositivos associados das tabelas 1 a 8 da resolução homologatória 2672 de 7 de abril de 20 até a homologação de novas tarifas atinentes ao processo tarifário de 2021 da concessionária Energiza Mato Grosso é o voto doutor Sanoval antes de abrir aqui a matéria de discussão excepcionalmente vamos insistir aqui em ouvir o representante do conselho de consumidores do Mato Grosso o senhor Edvaldo Belisario presidente estou presente se não se não houver objeção aqui do colegiado então vamos abrir a palavra ao senhor Belisario para que possa fazer a sustentação oral então já vejo que há concordância dos diretores então com a palavra o senhor Eduardo Belisario você está me ouvindo presidente perdão Edvaldo Belisario perdão exato você está me ouvindo presidente sim estamos me ouvindo então muito obrigado eu vou ser rápido seu presidente André Peptoni diretor geral da ANEL diretor Sandoval relator de nosso processo de reajuste tarifário anual demais diretores presentes bom dia meu nome é Edvaldo Belisario dos Santos presidente do conselho de consumidor do estado de Mato Grosso Consel e mais uma vez me sirvo desse espaço público de manifestação para trazer nossas ponderações acerca do processo de reajuste tarifário anual da Energiza Mato Grosso nossa distribuidora de energia elétrica aqui no nosso estado de início gostaríamos de destacar o flagrante descumprimento do normativo da agência sob o módulo 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária que estabelece em sua tabela 4 cronograma referencial do processo de reajuste tarifário anual o prazo normativo de 12 dias antes do RTA no nosso caso 8 de abril para envio ao conselho de consumidores versões finais das planilhas de cálculos relativa ao RTA arquivos SPART e PCAT estamos prestes a ouvir os números de nossos processos e lamentavelmente a ANEL descumpriu seu próprio regramento e não nos enviou tais arquivos para que conforme normativo pudéssemos começar nossas análises e entendimentos sobre os números que serão deliberados agora mais uma vez seu presidente o consumidor foi preferido pela agência o que infelizmente já se tornou uma rotina nos atos deliberados pela diretoria colegiada e com agravante temos ocorrendo em paralelo a discussão do suposto empoderamento dos conselhos consumidores na verdade essa postura da diretoria colegiada que promove o discurso politicamente correto da participação dos consumidores apenas reforça o que já sabemos suas atitudes não mudaram e continuam mostrando um caminho oposto ao discurso adotado dos três processos em deliberação hoje apenas o referente ao da Energiza Mato Grosso do Sul teve os arquivos enviados para o conselho de consumidores além de seu índice disponibilizado pela imprensa na semana passada mesmo sem termos a mínima noção da composição do índice devemos destacar pontos que os preocupam em um momento que a distribuidora já foi socorrida por meio da conta Covid em um valor total de 15 bilhões e as possibilidades de atenuação do índice encontram sem um claro posicionamento da agência como a questão da devolução dos tributos PIS e COFIS recolhidos a maior e de direito do consumidor também nos preocupa o montante destinado à distribuidora está atrelado ao indicador econômico deslocado da natureza de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica com fluxos extremamente prejudiciais aos consumidores neste momento econômico social não comporta aumentos da ordem de grandeza esperada ainda mais para o combalido setor produtivo e no caso específico eu cito aqui o setor rural do qual eu represento infelizmente o modelo regulatório vigente não considera a capacidade de pagamento dos consumidores e o nível de comprometimento de seu orçamento familiar a já dita tarifa de energia elétrica compromete a sobrevivência da indústria do comércio e dos empregos já que os custos com a energia elétrica no caso de Mato Grosso são a segunda despesa da maioria das empresas atrás somente do gasto com o pessoal com o pessoal estamos em um momento de crise sem precedentes a distribuidora do país de energia estão anunciando neste mês de março significativos lucros obtidos em 2020 em plena pandemia mas a capacidade de pagamento dos consumidores está muito complicada quem precisa de socorro senhor presidente são os consumidores e não as empresas desemprego e muitas empresas fechando enquanto os senhores diretores mantêm o abismo entre o discurso politicamente correto e ações efetivas para redução de fato e não atenuantes da tarifa de energia elétrica no país grato pela oportunidade de mais uma vez poder me posicionar diante dessa diretoria colegiada o Conselho de Mato Grosso entende ter cumprido com o normativo que rege a autuação dos conselhos e espera ter seu posicionamento aceito pela diretoria colegiada respeitando respeitando o disposto da resolução normativa 273 de 2007 hora vigente era isso que eu tinha que dizer presidente muito obrigado pela atenção dispensada eu agradeço nós agradecemos o doutor Edvaldo Belisario a agência sempre foi uma ampla defesa sempre foi uma defensora do contraditório da ampla defesa é importante ouvir os consumidores em nossa sessão de julgamento e excepcionalmente como disse nós facultamos aqui a sustentação oral após a leitura do voto do diretor relator então agora a gente abre a palavra à discussão doutor André só bem já iniciando aí a fase de discussão apenas fazer uma 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 observação com relação ao não envio das planilhas como o doutor Belisario comentou que supostamente teria havido um flagrante desrespeito desta agência com as normas que nós mesmo aprovamos primeiro dizer que não foi enviado porque não há processo tarifário a ser deliberado então não havia a possibilidade da agência encaminhar planilhas uma vez que não está sendo encaminhado nenhuma nenhuma nenhum processo tarifário neste momento conforme colocamos e descrevemos e descrevemos houve houve sim em um primeiro momento um encaminhamento em 26 de março que o que nos fez conjuntamente com a distribuidora identificar um elevado impacto na tarifa razão pela qual de forma conjunta o processo tarifário não está sendo deliberado o que está sendo deliberado é uma prorrogação das atuais tarifas exatamente para que a agência busque e o conselho de consumidores está convocado ou convidado para esse desafio para que achemos uma solução para o processo tarifário essa foi a razão pela qual não foi encaminhado é importante também descrever que a atividade de distribuição ela se insere dentro do arcabouço regulatório na medida em que todos os recursos para pagamento de geradoras e transmissoras eles ingressam via distribuidora então a conta covid ela ela se destinou não apenas a ajudar a distribuidora há uma percepção equivocada nesse aspecto na realidade o que houve foi ajudar conjuntamente os consumidores porque se assim não fizéssemos nós teríamos que pagar uma conta elevada em apenas um ano então contraiu-se um empréstimo é o que fazemos na nossa economia popular quando temos uma conta muito elevada pegamos um empréstimo para suavizar o pagamento daquela conta ao mesmo tempo em que mantivemos o serviço de distribuição funcionando e também conseguimos manter os contratos de geração e os contratos de distribuição de transmissão a conta covid ela veio para ajudar o sistema elétrico brasileiro e os consumidores de energia elétrica nele inseridos a questão do IGPM mais uma vez eu queria repisar há sim um descolamento muito grande do IGPM ele é um indicador mais instável do que o IPCA porque há uma grande correlação do IGPM com o dólar então e esse contrato como outros também são corrigidos via IGPM então essa é a decisão que temos que tomar no médio e longo prazo até mesmo porque a maioria dos contratos de distribuição quando chega o seu fim ou dentro de uma renovação negociada todos os indicadores têm sido os de o IPCA há exemplo da transmissão eu queria apenas fazer uma retificação com relação a minha fala inicial então é isso senhores diretores já se adentrando aqui ao momento da discussão da matéria doutor Zandval se me permite só fazer um esclarecimento perdão doutor Edvaldo o seu momento de fala já está esgotado e agradeço a sua participação aqui não é um debate aqui é uma sessão de reunião pública do colegiado da diretoria da ANEL então o debate é entre os diretores então eu agradeço ao doutor Edvaldo e já o cumprimento pela participação que fez aqui no colegial doutor André deixa eu só fazer uma 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 palavra aqui no tocante ao que a gente acabou de escutar por parte das sustentações orais aqui desde já louvo a participação do doutor Belisario como representante dos consumidores e que sempre defendi e sempre acredito que a participação dos consumidores elas precisam ser de forma muito ativa para sopesar aí aquilo que a gente tanto valoriza dentro dessa casa que é o equilíbrio mas esse equilíbrio ele tem alguns pontos que eles que alguns pontos que merecem serem respeitados existe uma máxima no segmento do setor elétrico sobretudo no ambiente de distribuição e que essa casa e de forma muito prudente e de forma muito adequada tenta de certa forma proteger até porque isso vai dar sustentabilidade e equilíbrio para o setor que é o seguinte o fornecedor o consumidor de energia ele precisa receber uma energia com confiabilidade e com segurança a gente precisa ter segurança no fornecimento e confiabilidade no fornecimento da distribuição de energia no setor elétrico brasileiro mas por outro lado isso faz frente a uma remuneração justa e adequada para aquele que presta esse serviço de concessão para quem está aí detentor dessa concessão desse serviço público então o que eu queria dizer a fala de dizer que há um discurso politicamente correto e há uma prática de forma distoante não me parece muito adequado veja bem que o doutor Sandoval ora está deliberando pela postergação em virtude de que essa casa ela está trabalhando para encontrar mecanismo de atenuação e de alívio nas tarifas justamente essa é uma das motivações e o fato de dizer que o discurso é politicamente correto e as ações estão politicamente corretas seria o fato de baixar a tarifa não quer dizer que isso dá equilíbrio e muito menos representa o politicamente correto o politicamente correto na minha visão é ter uma prestação de serviço adequada e ter uma contraprestação por essa prestação de serviço que é a remuneração essa casa busca proteger esse equilíbrio o tempo todo é natural a gente entende que é é extremamente natural que o reajuste ele principalmente num momento como esse né ele possa ter esse viés de entendimento pelos consumidores mas o que essa casa sempre buscou proteger é o equilíbrio nós precisamos ter empresas que forneça energia de qualidade com confiabilidade e com segurança mas para que nós tenhamos essa estrutura toda nós precisamos remunerá-las veja não há muito tempo o que nós tínhamos no Mato Grosso que tipo de prestação de serviço que nós tínhamos lá e que se a gente quer a melhoria da qualidade naturalmente requer investimentos investimentos naturalmente tem que ter uma contraprestação então essa casa ela sempre busca um equilíbrio né e o equilíbrio não são ações populistas de baixar a tarifa na martelada não a gente está aqui justamente hoje postergando alguns processos tarifários no esforço descomunal dessa casa veja bem antes desse colegiado aqui está nós estávamos com tarifas a patamares de 20 15 18 cheguei a ver doutor Elvio 27% de aumento pasmem 27% e o pior doutor Edson era do meu estado de origem né chegamos aqui nos deparamos com ragi de 27% de uma política regulatória e de uma política pública equivocada anteriormente onde nós não conseguíamos sair do ambiente da caixinha e enxergar alternativas possíveis agora doutor André sempre fala nas falas públicas dele com relação a tarifa a gente começou com patamares de 2% 3% conseguimos alçar patamares aceitáveis Efraim na fala do doutor Sandoval tem alquimia aí não não tem alquimia tem um trabalho árduo tem um trabalho valoroso na nossa superintendência de gestão tarifária e de toda a equipe da ANEL para segurar essa escalada tarifárias sem milagres sem contabilidade criativa sem regulação criativa de forma equivocada não a gente está fazendo isso de forma transparente numa discussão com a sociedade e criando modelos que nos permite ter orgulho de sermos diretores e podermos estar fazendo alguma coisa pelo nosso país sobretudo pelo consumidor de energia elétrica mas também pelos agentes setoriais que a gente precisa ter empresas fortes a gente precisa ter empresas que consigam fazer frente aos desafios sobretudo desafios desses locais como Mato Grosso Pantanal região de uma 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 demografia e uma 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 peculiaridade ímpar para distribuir energia como Rondônia Acre Amazonas a gente precisa ter empresas fortes e nós só teremos empresas fortes se essa casa tiver o equilíbrio na hora de sopesar o fornecimento de energia atividade distribuição e as tarifas que ora são aplicadas nessas localidades então doutor André só que confirmar o compromisso dessa casa e o politicamente correto não é aquele que estende a mão só para um lado o politicamente correto é aquele que consegue estender as duas mãos e sopesar o equilíbrio entre elas então fica aqui o meu registro de que hoje essa casa vem trabalhando de forma árdua em busca de um equilíbrio e que eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir atingir um ambiente de modicidade tarifária com muito trabalho com soluções inteligentes sem nunca deixar o equilíbrio pender para qualquer dos lados só isso que eu tinha a registrar senhores diretores diretor André também gostaria de fazer aqui algumas observações me alinhando aquilo que disse o diretor Sandoval no seu relato e também a essa manifestação do diretor Efraim é claro que nós temos a sensibilidade para aquilo que é trazido pelos consumidores pelos conselhos de consumidores esse muito bem-vindo aí a apresentação do representante do conselho no Mato Grosso mas sempre tendo assim que nós temos que ter essa sensibilidade principalmente por conta do papel do regulador eu sempre faço referência a isso eu acho que regular é a arte principalmente do saber ouvir eu acho que nós precisamos ouvir sempre todos importante a presença dos consumidores nessa reunião e ela é a arte do saber ouvir mas ela também é a arte do equilíbrio como bem mencionou o diretor Efraim o mercado de eletricidade ele não é um ambiente simples é um ambiente complexo e aonde há transação entre a venda e a compra de energia elétrica e está sempre na pauta da ANEL como colocou o diretor Sandoval e como tem sido colocado em todos os processos que são discutidos aqui na agência nos casos de revisão e reajuste tarifários alguns tem capacidade de gerenciar seus custos e seus riscos de uma forma melhor do que outros então esse é o papel da ANEL de tentar buscar sempre e faz isso com muita competência de fazer com que essa alocação dos custos e dos riscos seja feita da forma mais da mais eficiente da mais justa principalmente possível então eu acho que a regulação que a ANEL tem praticado ela tem sido feita com imparcialidade e acima de tudo com transparência como bem demonstrado aqui nesta sessão em que nós estamos ou nós ouvimos a manifestação não só do conselho do conselho de consumidores mas também dos representantes da da empresa sempre sempre as empresas são são ouvidas sempre os consumidores são ouvidos então eu penso que essa é a função da ANEL e que tem feito isso de forma muito competente repito então eu vejo que não é simples não é fácil fazer reajuste não é fácil alterar os valores que são pagos pelos consumidores mas também não é razoável que nós coloquemos em risco as empresas porque as empresas precisam sobreviver e se elas não sobrevivem os prejudicados não são só os acionistas das empresas os prejudicados são os próprios consumidores então nós precisamos ter esse equilíbrio então eu penso que a ANEL repetindo aqui aquilo que disse o diretor Sandoval e o diretor Efraim a ANEL tem feito isso de forma equilibrada e tem perseguido sempre a missão da agência que é buscar esse equilíbrio entre todos Bom, senhores diretores doutor Sandoval esclareceu muito bem ao representante dos consumidores o porquê que eles não receberam em tempo a planilha com processo tarifado em função dessas ações que a agência está tomando que já foi muito bem pontuada tanto pelo diretor Sandoval como pelo diretor Efraim e agora pelo diretor Elvio no sentido de conter essa escalada tarifária mas eu gostaria de acrescentar o que foi dito que o que nós estamos fazendo estamos fazendo com ampla transparência ampla previsibilidade e com total acordo das distribuidoras porque um valor que nós temos aqui na agência é respeito ao contrato e o contrato de concessão estabelece a data de aniversário para reajuste das tarifas entretanto em amplo acordo com a CPFL paulista com a Energiza Mato Grosso do Sul e com a Energiza Mato Grosso estamos tratando agora o processo da Energiza Mato Grosso foi dialogado com a direção da empresa no sentido de a gente dar perenidade às ações administrativas que estão sendo tomadas para conter essa escalada tarifária e para que isso fosse possível então precisávamos de mais alguns dias para que a gente pudesse trabalhar nos cálculos e também fazer as devidas comunicações aos conselhos de consumidores e seguir o nosso rito então com a concordância da concessionária e da equipe técnica da ANEL então é nesse contexto que o relator traz a sua proposta de suspender o processo tarifário até que a gente possa homologar então as tarifas em breve mas já contemplando essas ações que estão sendo tomadas e uma das mais importantes eu cito aqui o decreto 10.665 que foi publicado na semana passada e que permite a ANEL usar um superávit da conta de comercialização de Itaipu eu vi algumas análises aqui na na imprensa durante o final de semana no sentido de que isso teria que ser pago futuramente para a conta de comercialização a prejuízo dos consumidores bom só melhor contextualizar essa informação de fato esse recurso vai ser pago novamente para a conta de comercialização a questão é que em 2021 nós temos um pagamento de 2 bilhões de dólares de amortização da usina em 2022 esse valor cai para 1 bilhão de dólares em 2023 esse valor cai para 300 milhões de dólares então quando formos recompor esse valor da conta de comercialização a gente está num cenário em que na tarifa está 2 milhões de dólares de amortização do serviço da dívida vamos fazer isso com um cenário de 300 milhões de dólares de amortização do serviço da dívida então um cenário muito benéfico ao consumidor e evitando que ocorra sobressaltos na tarifa numa ação de perenidade da agência buscando sempre a estabilidade das tarifas mas além dessa de Itaipu temos diversas outras em andamento nós estamos dizer aos senhores que nos últimos momentos tivemos sucesso em promover essa discussão com a sociedade com os agentes dessas medidas que poderão ser que vão ser adotadas para reverter então esse cenário de elevado patamar de tarifas e que para isso ocorra então em seja o encaminhamento que o diretor Sandoval traz de suspender o processo tarifário pois há uma sensibilidade de todos tanto aqui da agência com sua equipe técnica que como já foi dito estamos aqui trabalhando intensamente buscando medidas como disse o diretor Efraim sem alquimia o que já foi feito no passado para conter essa escalada tarifária e por falar em passado doutor Efraim eu lembro aqui estava citando aqui de processos tarifários a média de reajuste das tarifas no Brasil em 2014 foi de 17,7% no ano de 2015 a distribuidora Brasil teve um reajuste médio de 30 impressionantes 30,7% e em 2018 já com a gente recém tomado assento no colegiado o reajuste foi de 15% já com o trabalho que começou-se a desenvolver aqui na agência já começamos a colher resultados em 2019 a média de reajuste no Brasil foi de 1,67% e em 2020 de 3,60% isso fruto de uma articulação da agência com o governo federal com o congresso nacional que implicou na execução de diversas medidas que a gente já todas já foram citadas até em outros debates que promovemos eu não vou perpassar uma por uma mas dizer que o trabalho aqui segue intenso nós estamos conseguindo ser exitosos estamos tendo a sensibilidade dos segmentos tanto de transmissão tivemos nas últimas semanas reuniões intensas com todo o público da Abrat do IDTE e IDTE e da Abdi que são os representantes da transmissão e com a Abrad que são os representantes da distribuição e tenhamos certeza que essas medidas administrativas que estão sendo feitas tomadas em amplos respeitos ao contrato de concessão a legislação em vigor com transparência previsibilidade e amplo diálogo com o segmento como a medida que aqui hoje traz estamos suspendendo o contrato com diálogo com as distribuidoras vai surtir um efeito positivo desejado aos consumidores para que esses reajustes fiquem num patamar mais aceitável todos eles inferior a todos eles na casa de um dígito doutor André se eu fazer só uma última observação foi preciso o senhor foi preciso doutor Efraim também e vejam e doutor Elvo e vejam que a despeito de todas as ações que tem sido feitas para minimizar o impacto da tarifa do consumidor de energia elétrica houve respeito aos contratos e a atratividade do setor de distribuição de energia elétrica mostra-se ainda favorável houve diversos movimentos de venda de distribuidoras e houve ágios ou seja valores que foram pagos por essas distribuidoras por acreditarem no país sobretudo e acreditarem na regulação que fazemos temos a venda da distribuidora do Distrito Federal adquirida pelo grupo Neo Energia tivemos recentemente a aquisição pelo grupo equatorial da companhia de distribuição do estado do Rio Grande do Sul CE Distribuição e além de outras em passado um pouco mais recente que tivemos o que demonstra no estado de Goiás pela Enel o que demonstra que o caminho que estamos fazendo nessas ações para diminuir o impacto na tarifa ela tem reduzido o impacto na tarifa como foi bem trazido não há nenhuma burla regulatória não há nenhuma alquimia regulatória não há nenhuma pedalada os direitos dos consumidores estão sendo assegurados e das empresas também como agentes econômicos de mercado e um ponto importante que é sempre citar a função que temos aqui na agência nós temos a função de reguladores nós não fazemos política pública se há de fato entendemos que há um problema associado à capacidade de pagamento em razão da crise políticas públicas têm que ser alocadas para que possamos atuar dentro das políticas públicas jamais jamais podemos fazer política pública porque não é a nossa função perfeito esclarecimento diretor sandoval e só lembrar que no exercício desse trabalho que estamos desenvolvendo nós estamos atuando estritamente observando a missão desta agência que é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e benefícios da sociedade é exatamente isso que estamos fazendo nesse momento estamos aqui motivados pois as ações estão dando certo e a gente vai conseguir superar esse momento de pressão tarifária de maneira positiva bom senhores diretores então passo aqui a votação do encaminhamento do diretor sandoval em votação eu acompanho o voto do relator senhores diretores também voto com o relator perdão doutora Elisa voto também com o relator senhores diretores também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por emitir resolução homologatória a fim de prorrogar a vigência das tarifas de aplicação parâmetros e dispositivos associados tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da resolução homologatória 2672 de 7 de abril de 2020 até a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 21 da concessionária e para que não não haja uma expectativa indefinida isso deve estar acontecendo no máximo duas semanas na instituição ou na próxima sessão ou então no máximo na sessão seguinte assim esperando é isso mesmo próximo item item 1 processo 48.500 005015 barra 2020 traço 10 assunto reajuste tarifário anual de 2021 da companhia paulista de força e luz CPFL paulista a vigorar a partir de 8 de abril de 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhoras e senhora diretor Vamos lá. Espera só um minutinho, que o Cicora não está querendo abrir o voto, mas eu já estou providenciando aqui por outro caminho. Obrigado. 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 Senhoras e diretores, processo 48.550.15.2020-10. A Companhia de Energia Paulista de Força e Luz CPFL é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 4,6 milhões de unidades. Em 7 de abril foi aprovado o último reajuste da CPFL, conforme a resolução homologatória 2007-0, ocasião em que as tarifas foram reajustadas em média 6,05. E essas tarifas são válidas até 7 de abril de 2021, é o que temos a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, diretor Elisa, senhores diretores, esse caso aqui também em reajuste tarifário, faço referência às considerações que teci em relação ao item anterior e também já estendo aquela manifestação para os demais itens da pauta que tratam de aprovação ou de alguma forma no tema reajuste tarifário. Agradeço ao nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, ao qual desde já também já o parabenizo pelo grande feito de ter concluído o seu doutorado. E, senhores diretores, eu de antemão gostaria aqui de pedir licença a todos os diretores no tocante toda a fundamentação do voto, haja vista que ele se lastreia em todos os argumentos também trazidos pelo eminente relator doutor Sandoval, em que a proposta aqui, ora, trazida ao colegiado, ela busca postergar as tarifas, né? E busca postergar as tarifas com um único intuito. Todos os argumentos trazidos pelo doutor André também no tocante algumas medidas, conforme a gente está avançando aqui na casa, no tocante a Itaipu, no tocante ao trabalho de tarifas de transmissão e outras medidas que essa casa estuda para que nós possamos refletir nesses reajustos tarifários que, ora, se mostram fora da realidade e que precisa de uma atuação muito forte desta casa. Então, senhores diretores, a minha proposta de voto é seguir no ambiente de postergação dessas tarifas, haja vista que nós estamos aí num processo já de finalização para conter parte do aumento tarifário para esses estados e dentro o qual nós estamos aqui falando de uma das concessionárias que também teria um aumento que merece uma atenção toda especial. Então, feita essa fala, senhores diretores, diante do exposto e do que consta no processo 48.515 de 2020-10, voto pela emissão de resolução logatória, conforme a minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas de aplicação, parâmetros e dispositivos associados à tabela 1 a 9, da resolução logatória 26.70 de 7 de abril de 2020, até a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 2021 da concessionária. É o voto, senhores diretores. Comente de discussão. Bom, como disse o diretor Frainha, os mesmos motivos do que pontuamos na deliberação anterior, só também fazer mais um esclarecimento. Está sendo feito aqui um grande esforço pela equipe técnica, pelos relatores, para que esses processos que estão sendo suspensos hoje sejam julgados ou na próxima sessão, dia 13, ou, no máximo, na sessão do dia 20 de abril, para trazer o resultado das ações administrativas que estão sendo tomadas pela agência em prol de conter a escalada tarifária. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator da matéria, doutor Efraim Cruz. Também voto com o relator. E assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu emitir resolução homologatória a fim de prorrogar a vigência das tarifas de aplicação, parâmetros e dispositivos associados às tabelas de 1 a 9, da resolução homologatória 2670, de 7 de abril de 2020, até a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário 2021, da concessionária paulista de Força e Luz CPFL Paulista. Próximo item. Item 2 da pauta. Processo 48.500.005023, barra 2020, traço 58. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2021 da Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 8 de abril de 2021. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhoras e diretores, processo 48.500.0029, 2020, traço 55, conforme apregoado pelo nosso secretário-geral. A Energiza Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia SA, é concessionária do serviço público de distribuição de energia e atende cerca de 1 milhão de unidades consumidoras. Em 7 de abril de 2020, foi aprovado o último reajuste que homologou tarifas na casa de 6,9%. E essas tarifas são válidas até 7 de abril. É o que nós temos a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor-geral, temos um pedido de sustentação oral da representante, a senhora Rosimeire Cecília da Costa, representante do Conselho de Consumidores da área da Energiza Mato Grosso do Sul. Ok, então vamos à sustentação oral. Bom dia, senhores diretores da ANEL, na pessoa do doutor André Pertonti, que é o senhor secretário-geral. Bom dia, senhores diretores da ANEL, na pessoa do doutor André Pertonti, cumprimento a todos. Estamos aqui para falar do reajuste tarifário para a AMS, a Energiza Mato Grosso do Sul, aí para o ano de 2021. Vamos focar efetivamente na parte que trata da distribuição dos serviços, que já pelos dados enviados ao Conselho teve um aumento, impacto, dentro da tarifa de 11,34%. Usamos como referência aqui, e somente para a título de cientificação da ANEL, que no balanço de 2020, publicado agora em março de 2021, a Energiza, quando trata dos custos operacionais, de materiais, serviços e outros, ela denota aqui pelo balanço uma redução de 7,7%, muito mais baixa do que o IGPM que nós estamos aqui a experimentar nesse reajuste de 2021. Nesse slide, a gente trata do balanço, e a gente faz referência novamente à parte que nos trata, que é a parcela B, e aí ela apresenta aí na distribuição um impacto de 18% na pizza, e o lucro da empresa em 12%. Lembrando que todos esses índices são corrigidos pelo IGPM, e é isso que a gente quer chamar a atenção. Em relação ao reajuste, a planilha esparta que nos foi enviada, nós queremos chamar a atenção para os encargos setoriais, crescendo 34,9%, os custos das transmissoras nesse processo de reajuste tarifário nos traz uma grande preocupação, com um aumento de 34,3%, e isso fechando a nossa tarifa, os dados da nossa tarifa, em 30,8%, e uma participação efetiva na parcela B de 11,11%. Então, sim, são dados preocupantes, e aí nós tratamos, então, dos financeiros. Diante desses dados, o que é que a gente já avançou em todo o processo de conversação, a vida entre a ANEL, o Conselho de Consumidores, e a empresa Energiza Mato Grosso do Sul. Então, assim, nós temos alguns realocamentos, que a gente já trata aqui, nesse slide, de 1,31% nos custos de transporte, a reversão da conta Covid em menos 9,14%, a reversão, a postergação de valores, 42 milhões, nos dando um efeito médio para os consumidores aqui do Mato Grosso do Sul, de 14,46%, seria o reajuste médio, já retirando esses índices que somam 6,25%, mas é preocupante, porque, neste momento, é impossível a gente trabalhar com esses dados. Na aprovação, então, que ocorreu em 2020, nesse slide, a gente chama atenção para a transmissão, e aí, de novo, parabenizamos a ANEL pelo realocamento, isso reduz em 45% dos efeitos do nosso reajuste, a conta Covid, uma postergação, mas a gente quer chamar de novo a atenção para a tarifa dos serviços de fiscalização, que efetivamente faz essa colenda a agência trabalhar. Teve um ajuste de 29,5%. Então, assim, esses valores, o consumidor não se importa em pagar, contanto que haja uma atuação de fiscalização importante por parte da ANEL e que, no futuro, esses valores não sejam contingenciados. Chamamos atenção, também, para os valores de Itaipu. Um mega-hote ou hora custando R$ 362,26, e sem esse custo, nós teríamos aí um reajuste de R$ 207,09 por mega-hote ou hora, isso teria uma redução de 13%. Nós chamamos atenção, também, Daniel, para o vencimento do anexo 3 do contrato de Itaipu. Nós não podemos pensar que isso vai virar uma outorga onerosa para os consumidores que pagaram por Itaipu dolarizado por 30 anos e ainda depois termos que pagar por esse patrimônio novamente. E agora, a gente traz esse slide de que a avaliação do IGPM nos últimos 12 meses. Olhem, senhores, 31,10% é impossível contra um IPCA de 5,75. Então, o que compõe o IGPM está descolado da nossa realidade. Nesse slide em relação ao IGPM, a nossa preocupação fundamental é esse reajuste composto por atacar os 60%, construção civil 10% e preços ao consumidor com a IPCA dão um salto de 30%. Então, na série histórica a gente observa esse deslocamento e, infelizmente, o nosso contrato ele é corrigido pelo IGPM. Nessa tabela do reajuste efetivo aqui ofertado pela ANEL há uma demonstração muito grande do que está acontecendo. Em 2020 o IGPM ficou em 5,80%. Agora, para 2021, nós estamos com aquele a reprodução daquele gráfico lá demonstrando o aumento em 31,10%. Mas os índices para demonstrar que esses custos operacionais eles estão descolados da realidade e sendo ajustados por um índice que pode ser revisto anel via ProREC submódulo 2.9 tem instrumentos para rever essa forma. Então, é isso que a gente espera evidenciando esse descolamento. Na estimativa, então, da parcela B nós temos o custo operacional no balanço que sofreram aquela redução de 7,7%. A depreciação está baseada nos investimentos e a gente tem a Selic de março de 2020 3,75%. E nós tivemos uma redução veja, senhores, março de 2021 nós temos uma Selic a 2,75%. O IGPM de novo em 31% não é aderente aos custos do PMSO. E aqui, por fim, para a gente tratar da pizza, a gente ver rapidamente como esse impacto na distribuição se tornou depois de uma série histórica muito grande o valor da distribuição se tornou a maior parcela. Então, assim, 29,3% muito em razão da correção do IGPM. E por fim, nós também queremos levar em consideração a PIS-COFINS, né? Que a ANEL seja vanguardista nesse processo dia 29 e agora de abril vai ser julgado os embargos declaratórios e a ANEL já pode dizer para as concessionárias qual é o tipo de correção que deve ser feita. Copiando um pouco aí a Coppel que desde o ano passado já está fazendo a cobrança de forma a não sobrepor os impostos e isso acarretou uma redução de 4% na tarifa. Então, isso é importante que a ANEL acompanhe e já dê o direcionamento que nós achamos que deva ser importante a fim de mitigar aí o valor da energia. Por fim, a gente continua questionando o IGPM, né? O uso do IGPM, lembrando que nós somos por... porque os contratos devam ser respeitados, mas a gente tem visto isso muito nos alugueres, né? E a ANEL pode sim ser vanguardista. Então, para fechar com essa dura realidade, nós temos hoje dos dados apresentados para nós que nós vamos ter uma tarifa para baixa tensão no valor de R$ 729,17 o mega-hote-hora e com o imposto, senhores, nós aqui no Mato Grosso do Sul vamos pagar o mega-hote-hora R$ 958,85. Os consumidores não suportam uma energia tão cara. Por isso, a gente conclama que esforços sejam envidados por nós, conselhos de consumidores, né? Pela empresa Energiza que é sensível ao que a sociedade sub-matoglossense está atravessando, mas principalmente pela ANEL, pelo Ministério de Minas e Energia que é responsável por essa política que é de inserção, que é de insumo para que os nossos produtores rurais, os nossos industriais e principalmente o comércio, que 60% do comércio do Mato Grosso do Sul se concentra em micro e mini empresários que não suportam uma tarifa com reajuste ao que está sendo demonstrado. estes que a gente espera, muito obrigada. Agradecemos a manifestação da Rosemary, representante do Conselho de Consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul e passo a palavra à Procuradoria. Senhor diretor-geral, se tratar do mesmo tema, eu faço referência à manifestação que fiz no item 3 da pauta. Primeiramente, agradecer ao nosso procurador e agradecer à doutora Rosemary, presidente do Conselho de Consumidores da Energiza Mato Grosso do Sul e dizer para os senhores da reflexão que é possível ser feita. Algumas sustentações orais não são capazes de nos fazer refletir ou de fazer algum ponto de imersão em alguns assuntos. mas vejam que o da doutora Rosemary traz pontos, senhores diretores, que eu diria que não faz só a gente refletir, não. Faz a gente refletir, faz a gente repensar e até mesmo reavaliar alguns pontos que a gente ora busca perseguir. vejam, senhores, lá na estruturação da conta Covid, antes mesmo da estruturação da conta Covid, eu tinha, a gente fez alguns pronunciamentos sobre a questão de Itaipu, né, o que doutora Rosemary traz aqui de forma leve, de forma despretensiosa, mas de forma intensa e profunda. Os brasileiros pagaram em Itaipu a custo full, a custo de 100%. E aí, como toda e qualquer usina desse país e todo regime de concessão, esse passa a ser um patrimônio dos brasileiros. agora, a doutora Rosemary está olhando para a gente e está dizendo o seguinte, esse patrimônio que é nosso, que eu paguei durante todos esses anos, vocês vão fazer eu pagar ele dobrado de novo? Ou a gente já pode aproveitar isso para refletir em algum benefício para os consumidores de energia elétrica do Brasil? Eu responderia a doutora Rosemary dizendo que a gente está fazendo alguma coisa, que é o que nós já falamos no processo anterior. Mas eu estaria sendo desonesto comigo mesmo se eu respondesse a doutora Rosemary só dessa forma. Porque a gente pode até dar uma resposta aqui em público, mas a pergunta é nós estamos fazendo tudo que é possível no ambiente de Itaipu eu falo aí mas é uma política pública é uma questão que envolve o governo é uma questão ok, mas essa casa a gente está fazendo o máximo que é possível nós estamos criando um ambiente adequado então é um ponto que nos traz reflexão. O outro ponto que a doutora Rosemary traz, senhoras diretores, é algo que realmente salta aos olhos e GPM de 31%. E aqui a gente faz uma reflexãozinha muito simples a maioria de nós aqui moramos de aluguel maioria a pergunta é nós aceitamos os 31% nos nossos aluguéis? Agora recentemente houve uma pesquisa e houve uma matéria jornalística falando sobre isso mas o que assusta não é só a questão dos 31% não é a questão do aluguel não é a questão de nada disso o que assusta é o argumento e o fundamento que a doutora Rosemary traz e eu que já fui do segmento de distribuição e a nossa casa sabe disso o ponto é que os custos das distribuidoras nem de longe são alocados dentro do IGPM a distribuidora se a gente for falar em nível percentual a gente estaria falando uma parcela muito ínfima para tratar do IGPM estaríamos sendo justos pelo fato de ter uma cláusula contratual nós estamos indo até onde é possível ir é um ponto de reflexão pisco fiz um processo que está sob minha relatoria naturalmente a gente está acompanhando isso com muita atenção um processo que a agência está se ancorando em muitos casos para reajuste tarifário veja doutor Sandoval trouxe a questão da light nós trouxemos a questão de algumas outras distribuidoras que já começamos a utilizar tivemos aqui o exemplo da copel que nós já passamos a utilizar os créditos e por essa razão a gente está dando uma atenção toda especial para a questão do piscofins até naquele momento da abertura da CP deixamos ali uma alternativa registrada e um adiantamento de decisão já registrado em que cada diretor de processo tarifário poderia ali ter a liberdade de negociar o que de forma muito maestral o doutor Sandoval já torce lá inaugurou essa modelagem permitida na abertura de CP no ambiente ali da light o que permitiu a gente ter aumentos tarifários em cima de patamares razoáveis né mas senhores diretores essas são as reflexões que eu ia fazer em relação a as ponderações trazidas pela doutora Rosemary que realmente são pontos que merecem a reflexão dessa casa desse colegiado e a gente vai aí estar no momento certo apreciando cada um desses pontos e feita essa fala senhores diretores a minha fundamentação para energias do Mato Grosso do Sul é a mesma anterior trazida para a CPFL tendo em vista que a gente está endereçando sobretudo essa questão de Itaipu que a doutora Rosemary colocou a gente está endereçando parte dela para tentarmos criar um ambiente de alívio de uma atenuação nas tarifas sobretudo dessas concessionárias que estão por uma questão de efeito tarifário trazendo números que não é possível e não se não seria nem humano nesse momento trazer isso para os consumidores então senhores diretores diante dessa colocação eu trago diretamente o dispositivo de voto e diante do exposto e do que consta no processo 48.500 5029 2020 25 voto pela emissão de resolução logatória conforme no Tanex a fim de prorrogar a vigência das tarifas de aplicação parâmetros e dispositivos associados às tabelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da resolução logatória 2671 de 7 de abril de 2020 até a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 2021 da concessionária em discussão senhores diretores diretor André eu quero fazer aqui uma brevíssima observação em relação a participação da representante do conselho de consumidores de Mato Grosso do Sul Rosimeire Cecília da Costa eu acho importante fazer isso e de certa forma acompanhando o que disse o diretor o diretor Efraim perdão ali ela trouxe uma demonstração de conhecimento técnico e conhecimento da realidade e fez isso de uma forma muito gentil defendendo com firmeza os consumidores mas fazendo de forma muito gentil referência a Anel referência a Energiza então isso demonstra que tem realmente sensibilidade para o problema sabe que não é possível nós e a Anel está trabalhando para isso não é possível os consumidores não suportam eu vou usar a expressão dela não suportam pagar aquilo que é referenciado ao IGPM e a Anel está trabalhando para que isso seja alterado então eu quero quero parabenizar e elogiar que eu fiz questão de me manifestar sem querer agregar adicionar nada aquilo que disse o diretor Efraim mas fazer referência ao desempenho e a forma como ela se colocou aqui na reunião e quero dar os parabéns então a representante do conselho de consumidores doutor André só para eu fazer aproveitando essa fala do doutor Elvio e fazer um registro doutor Elvio fez uma uma reflexão e eu vou tentar arredondar aqui do meu lado da seguinte forma a gente vê muitas sustentações orais que por enxergar algum erro ou alguma algum equívoco nas suas visões eles vêm de forma a sempre atacar uma decisão de forma agressiva de forma energética de forma energética mas o que que acontece a doutora Rose fez uma sustentação que traz uma reflexão para todos nós e o doutor Elvio arredondou da sensibilidade da leveza eu diria que a doutora Rose com maestria reconheceu a sensibilidade da concessionária reconheceu que o consumidor tem que pagar algo justo reconheceu o conselho de consumidores como algo e reconheceu o papel da ANEL do ministério então a doutora Rose ela não fez um 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 ponto de tentar mudar o entendimento não ela mostrou sensibilidade técnica e conhecimento técnico mas mostrou uma sensibilidade humana e ela simplesmente falou o seguinte ela conclamou todos nós para refletirmos o momento e ela conclamou todos nós para poder refletirmos as nossas atitudes sobretudo no ambiente de tarifa e esse momento que o país está vivendo que lá atrás quando a gente julgou da relatoria da doutora Elisa aqueles pontos que foram super importantes e que agora recentemente o doutor Sandoval como relator também postergou e ainda teve a sensibilidade também de alcançar entidades públicas com a sensibilidade limpa de prédios envolvendo a questão de tratamento de saúde escolas enfim agora a gente está vivendo um momento da pandemia extremamente aguçado já se fala agora não só em pandemia mas se fala em fome esse é um negócio que dói e agora já com o cenário de a gente ter próximo de 5 mil mortes por dia nesse próximo mês então senhores diretores só esse pontinho a mais que eu tinha aqui para não me deixar engolir a minha vontade de falar senhores diretores bem rápido também eu queria também de forma muito de forma muito feliz aqui registrar que recebo as contribuições da doutora Rosemary com bastante com bastante assertividade acho que a palavra certa é essa como foi bem dito a doutora Rosemary conseguiu colocar todos os agentes dentro do mesmo problema conclamou todos e onde a responsabilidade de cada um deles dentro da sua exata medida de competência poderá chegar a uma solução que atenda a todos e atender a todos não significa unilateralmente reduzir uma tarifa nós não podemos fazer isso não podemos fazer isso não apenas porque não é a nossa função nós não podemos fazer isso porque isso prejudicará o consumidor também a participação dos conselhos de consumidores é tão importante no nosso processo decisório é tão importante doutor André que nós somos o relator da revisão da norma que disciplina a atuação dos conselhos de consumidores eu fiz questão de fazer uma consulta pública que permita o diálogo nas cinco regiões do país faremos uma audiência pública que pelos momentos atual da pandemia não poderá ser presencial é uma grande tristeza porque gostaríamos de estar juntos em todas as regiões para discutirmos como empoderar cada vez mais o consumidor e isso não é discurso isso é crença nós resolveremos os problemas das relações de consumo ouvindo o prestador de serviço como também o consumidor de energia elétrica esse é o nosso compromisso que firmamos cada vez mais e mais uma vez agradecer enormemente a contribuição da doutora Rosemary conselhos diretores me associo a fala de cada um de vocês parabenizar a doutora Rosemary pelo trabalho que realiza a frente da presidência do conselho de consumidores da energia da Mato Grosso do Sul de longa data a doutora Rosemary vem fazendo um grande trabalho e eleva a atuação do conselho de consumidores essa relação conselho de consumidores concessionária distribuição e agência reguladora vontade de parabéns pelo brilhantismo como exerce a sua função e dizer a doutora Rosemary que a razão de estar sendo proposta a suspensão desse reajuste tarifário é justamente para que o que você colocou na sustentação oral possa ser feito é buscar recursos de piscofins é buscar recursos que estão em superáfito na conta de comercialização de Taipu na Eletrobras é reperfilar o pagamento da ação da portaria 120 ou seja relativa a RBSA do segmento de transmissão então é a conjunção desses esforços com amplo diálogo tanto com o segmento de transmissão quanto com o segmento de distribuição que nos leva a prorrogar esse processo tarifário para que a gente possa apresentar um resultado de tarifas respeitando contratos e adequado para o momento em que a gente vive então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator e colocando que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu prorrogar a vigência das tarifas de aplicação parâmetros e dispostos associados nas tabelas de 1 a 8 da resolução homologatória 2671 de 2020 até a homologação das tarifas atinentes ao processo tarifário de 2021 da Energiza Mato Grosso Sul distribuição de energia SA próximo item doutor André eu acho que acabei não registrando meu voto só gostaria de registrar também a minha concordância tá desculpe aí não ter perdão doutor Sandoval eu passei aqui não respeitei a ordem aqui não mas importante é o voto ao final está registrado devidamente registrado o voto diretor Sandoval item 4 processo 48500001841 barra 2020 traço 81 assunto definição do índice de atualização monetária a ser aplicado as compensações não realizadas em decorrência do comando estabelecido no artigo 7 da resolução normativa número 928 barra 2021 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Tô Sandoval tá sim só um seu microfone tá fechado obrigado doutor Ricardo obrigado bem é por ocasião da terceira reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL essa relatoria trouxe a discussão pelo colegiado uma proposta de medidas excepcionais e temporárias no enfrentamento da pandemia da covid-19 com destaque para ações que protegem os consumidores mais vulneráveis tais como tais como a proibição da suspensão do fornecimento por inadimplemento dos consumidores de baixa renda e como também já muito bem antecipado pelo diretor Efraim estendemos essa decisão também aos hospitais postos de vacinação e toda a infraestrutura de saúde nos âmbitos federal estadual e municipais na ocasião a diretoria colegiada da ANEL aprovou a emissão da resolução com as medidas excepcionais mas deixou para a discussão futura a definição do índice de reajuste das compensações por transgressão dos indicadores de continuidade e por conformidade de tensão nos casos em que a distribuidora optar por diferir o pagamento dessas compensações tendo em vista que se trata do mesmo assunto discutido anteriormente adoto como relatório aquele constante no voto apresentado no item 1 da terceira reunião pública extraordinária de 2021 este é o relatório senhores diretores Procuradoria Senhor diretor geral senhora diretora Elisa demais diretores essa matéria ela não envolve propriamente uma questão jurídica por essa razão não houve manifestação da Procuradoria e deixamos de nos manifestar conclusivamente Muito obrigado doutor Luiz Eduardo o processo trata inicialmente da definição do índice de atualização monetária a ser aplicada as compensações não realizadas em decorrência do comando estabelecido no artigo 7 da resolução normativa 928 de 2021 resolução normativa 928 de 2021 como já dito vetou a suspensão do fornecimento por inadimplemento dos consumidores dos consumidores de baixa renda e também das unidades consumidoras associadas ao sistema de saúde tendo em vista que a faculdade de suspensão do fornecimento permite melhor gestão da inadimplência esse é um ponto muito relevante na discussão que iremos empreender daqui pra frente esta agência entendeu que ao estabelecer medidas que proíbam o corte seria também necessário identificar os potenciais impactos desta proibição nos níveis de inadimplência dos consumidores de baixa renda estudos mostram que caso a vedação ao corte provocasse aumento da inadimplência em 15% e assim chegarmos ao valor histórico máximo atingido em julho de 2020 o caixa das distribuidoras sofreria um déficit de cerca de 45 milhões por mês para suavizar esse efeito e ajudar a preservar o caixa das distribuidoras foi aprovada a suspensão da exigência pelo pagamento de compensações por transgressão dos indicadores de continuidade e por conformidade de tensão enquanto durara a proibição do corte por inadimplência dos consumidores de baixa renda estimativas das áreas técnicas da agência mostraram que essa ação implicaria em alívio financeiro no caixa das distribuidoras da ordem de 55 milhões por mês fazendo frente a redução de até 45 milhões que poderia eventualmente ocorrer em função do aumento da inadimplência esse mecanismo de mitigação dos efeitos financeiros da inadimplência foi estabelecido no artigo 7º da resolução normativa 928 confirma transcrição abaixo artigo 7º fica suspensa a exigibilidade da realização da compensação pela violação dos indicadores de continuidade individual e conformidade de tensão em regime permanente regime permanente parágrafo único as compensações não realizadas em decorrência desse artigo devem ser creditadas nas faturas dos consumidores emitidas até 31 de dezembro de 21 com a atualização monetária a ser definida observadas as disposições para os casos enquadrados nos itens 2.7.5 da seção 8.1 e 5.11.3 da seção 8.2 ambos do módulo 8 do Prodiste a proposta trazida inicialmente pelas áreas técnicas previa que o posterior pagamento desses valores de compensação ao consumidor deveria ser realizado com a atualização monetária dada pelo IPCA contudo quando a distribuidora posterga o pagamento de sua compensação a que os consumidores tem direito de receber é natural que essa postergação seja encarada de maneira similar ao que acontece quando o próprio consumidor posterga um pagamento devido por ele a concessionária devemos aqui lembrar que a postergação do pagamento das compensações foi criada como um mecanismo para mitigar os efeitos da pandemia desculpe efeitos da inadimplência assim sendo ela está intimamente ligada aos níveis de inadimplência e também por isso é crucial que o índice de atualização monetária dessas compensações esteja atrelado àquele utilizado para atualizar os débitos decorrentes de inadimplência sobre esse ponto o artigo 26 da resolução normativa 414 de 2010 estabelece que abre aspas na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal barra conta de energia elétrica ou fatura emitida pela distribuidora sem prejuízo da legislação vigente faculta-se a cobrança de multa atualização monetária com base na variação do IGPM e juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata de fecha aspas em que pese o fato da inadimplência pelos seus efeitos deletérios em toda cadeia do setor precisar ser incentivada os estímulos à pontualidade já estão presentes quando a norma estabelece que podem ser cobrados além da atualização monetária multa e juros de mora resta evidente portanto que o IGPM citado no artigo 26 da resolução normativa 414 tem apenas função de atualização monetária dos débitos do consumidor perante a distribuidora nesse contexto no caso das distribuidoras não pagarem as compensações devidas aos consumidores no momento em que acontecem a atualização monetária desta dívida deve observar o mesmo índice do artigo 26 da resolução normativa 414 reconheço todavia que a NEL vem trabalhando no sentido de uniformizar os índices de atualização e que essa uniformização tem convergido para o IPCA partindo-se dessa premissa entendo que a alternativa regulatória mais adequada seria propor a adoção do IPCA do IPCA para atualização das compensações não pagas pelas distribuidoras mas também aplicando esse mesmo índice aos débitos dos consumidores a possibilidade de alteração do artigo 26 para que os débitos dos consumidores passam a ser atualizados pelo IPCA já será abordada no âmbito do processo de consolidação dos atos normativos relativos aos direitos do consumidor do serviço público de distribuição de energia elétrica matéria essa também sob a minha relatoria todavia esse processo tem um escopo muito mais amplo e dado o volume de aprimoramentos a ser discutido certamente demandará uma análise mais cuidadosa desta relatoria e consequentemente menos celere ao momento de urgência que a decisão requer por isso entendo que o aprimoramento do índice de atualização monetária dos débitos dos consumidores deva ser discutido neste processo que trago ao colegiado uma comparação entre o acumulado de 12 meses do IPCA e do IGPM mostra que de 2011 a 2016 os dois índices estiveram muito próximos contudo nos últimos anos o IGPM apresentou elevação muito acelerada distanciando-se da inflação medida pelo IPCA e da taxa de juros básica a Selic então a doutora Rosimeire já apresentou um gráfico e aqui os diretores têm conhecimento têm condições de acompanhar também vejam que em junho de 20 para novembro de 20 o IGPM praticamente saltou de valores da ordem de 10 chegando próximo a 30% na engenharia a gente chama isso de degrau unitário ou seja praticamente foi do seu valor mínimo a próximo do seu valor estou entendendo o máximo espero que ele não suba mais do que isso mas o que nós percebemos claramente é uma elevação muito acelerada do do IGPM de uma forma geral do seu ponto de vista conceitual tanto o IGPM como o IPCA tem sido os índices inflacionários utilizados no país como um todo no longo prazo esses dois índices tendem até inclusive a convergir no entanto como sabemos o IGPM por incluir também os preços do atacado os custos de materiais de construção ele possui uma maior volatilidade ele é mais sensível às oscilações do câmbio e dos preços das commodities o IPCA por outra forma se concentra nos preços ao consumidor e portanto possui maior inércia tendo menor volatilidade da sua série histórica o setor elétrico vem paulatinamente como já dito substituindo o IGPM pelo IPCA apenas para registrar até 2006 os contratos eram firmados no IGPM na medida na medida que eles foram sendo alterados foi-se adotando o IPCA mas como já falei respeitando as disposições contratuais por exemplo os contratos de concessão firmados nas licitações de geração e transmissão realizados até o ano de 2006 também utilizavam o IGPM a partir de então passaram a utilizar o IPCA na distribuição os contratos eram todos reajutados pelo IGPM até o momento da renovação das concessões em 2015 quando o índice contratual passou a ser passou a ser o IPCA como nenhum dos índices é uma avaliação deste relator tem por objetivo mensurar os custos da atividade de distribuição o principal fundamento aqui residia na estabilidade e previsibilidade regulatória que se reverte no médio e longo prazo em modicidade tarifária de toda forma tem-se mostrada acertada a escolha de paulatinamente e respeitando os contratos firmados substituir os índices de reajustes pelo IPCA dado sua menor volatilidade sem prejuízo ao ambiente de negócio do setor elétrico o cenário que devemos visualizar daqui para frente é o IPCA acelerando e o IGPM desacelerando uma vez que os preços no atacado vão sendo gradativamente repassados para atividade de varejo trouxe essa pequena reflexão entre esses dois indicadores para contextualizar a motivação do presente voto neste contexto é indispensável que o regulador atue de maneira precisa e célebre para impedir que os consumidores que em muitos casos já estão em condições vulneráveis devido à pandemia da Covid-19 sejam penalizados com taxas de atualização monetária em desarmonia com as taxas de juros e de inflação praticadas no país pois a correção do IGPM foi fixada senhores diretores do doutor Elisa em uma realidade econômica distinta da que vivemos hoje no país e se encontra completamente desconectada do momento atual uma vez que a taxa Selic registra valores abaixo de 4% enquanto o IGPM já está próximo a 25% sem contar que a esse valor ainda se acrescentem juros e multa ao valor devido pelo consumidor inadimplente que ainda em situação de normalidade poderá ter o seu fornecimento de energia elétrica suspenso há sim motivação suficiente em instrumentos de regulação para inibir a inadimplência sob a perspectiva deste relator assim proponho que a atualização monetária nos casos de atraso no pagamento da fatura de energia elétrica deva passar a ser balizada pelo IPCA essa alteração traz mais estabilidade as correções monetárias vai na direção da uniformização dos índices que a ANEEL tem incentivado nos novos contratos de concessão de distribuição já que prevém que as tarifas sejam reajustadas com base no IPCA e além disso resulte em menores cobranças que recaem sobre a parcela mais pobre da sociedade que por causa da pandemia tem experimentado dificuldades no pagamento pontual de suas faturas de energia elétrica desnecessário aqui reforçar a representatividade de insumos básicos na vida das populações mais carentes financeiramente onde insumos básicos como alimentação energia elétrica possuem parcela expressiva no orçamento dessas famílias trata-se portanto de uma ação regulatória percebam aqui doutora Elisa e senhores diretores que não estamos atuando alterando contratos estamos propondo uma alteração em norma desta agência na resolução normativa 414 de 2010 que além de ser a alternativa tecnicamente mais apropriada mostra-se como atitude humanamente necessária ao momento atual uma vez que o índice IGPM se encontra claramente desconectado do momento atual de nossa economia do momento atual da crise vivenciada no país e trata-se portanto de medida regulatória da agência com essa medida ANEEL ampara os consumidores de energia elétrica mais vulneráveis que não tiveram condições de manter-se inadimplentes desculpe manter-se adimplentes e os protege de juros taxas de juros testoantes da realidade econômica desse momento de calamidade pública essa medida se aprovada pelo colegiado também ampara aos consumidores inadimplentes de uma forma geral uma vez que ao não pagar a sua conta de energia elétrica a proposta se aprovada permitirá que os valores inadimplidos sejam corrigidos pelo IPCA e não pelo IGPM sendo mantido para os consumidores que não são baixa renda também os juros demora a majoração de 1% e também o corte por inadimplemento imaginemos uma situação em que um consumidor não pague sua conta e sua fatura é de 100 reais vamos imaginar agora que ele inadimpliu a sua conta e terá de pagar inacreditáveis 30 reais apenas por correção do valor da dívida isso é impraticável nos momentos atuais onde a taça anual de juros está abaixo de 4% como podemos cobrar 30% quase por inadimplemento de uma conta de energia elétrica por fim senhores diretores com relação ao processo decisório ressalto que a lei 13.848 de 19 lei das agências reguladoras dispõe sobre a necessidade da realização de consulta pública e da elaboração de análise de impacto regulatório a IR previamente a tomada de decisão pela diretoria colegiada nos atos de alteração de atos normativos de interesse geral entretanto senhores diretores e doutora Elisa considerando o estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus bem como reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública em nosso país entendo com base no poder geral de cautela desta agência que poderiam ser dispensadas a IR e a consulta pública prévia inclusive contudo com o objetivo de equilibrar a necessidade de transparência e de participação pública com a celeridade exigida que o caso se impõe propondo que seja instaurada a consulta pública pelo período de 12 dias para colher contribuições da sociedade acerca do assunto neste período esperamos colher contribuições da sociedade brasileira com o objetivo de aprimorar a proposta avaliar os seus impactos para os consumidores de energia elétrica suas representações de classe aqui louvo mais uma vez os conselhos de consumidores e também para as distribuidoras diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.001841 de 2020 voto por instaurar a consulta pública no período de 7 a 19 de abril portanto de 12 dias com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes à minuta de regulamento que define que as compensações não pagas tempestivamente aos consumidores devem ser atualizadas pelo IPCA e que as alterações que as condições gerais de fornecimento de modo que a atualização monetária de débitos desculpe atualizadas pelo IPCA e portanto altera as condições gerais de fornecimento resolução normativa 414 artigo 2126 de modo que a atualização monetária de débitos dos consumidores também seja feita com base neste mesmo índice este é o voto senhores diretores em discussão a matéria doutor Sandoval só para contextualizar aqui na semana na semana passada nós suspendemos o corte do baixa renda até o final de junho e suspendemos também o pagamento da compensação aos consumidores até o final de junho as compensações que eu digo é pela distribuidora o fato de estar transgredindo o DEC e FEC dos conjuntos individuais naquela sessão ficamos de definir qual seria o índice empregado para corrigir a indenização que é devido ao consumidor não é que ela deixou de ser feita ela está suspensa e será feita oportunamente e esse valor terá uma correção então agora se apresenta o índice para correção então a gente submete a matéria a audiência pública observando os ditames da lei das agências o que afeta direitos econômicos e está sendo proposto o índice do IPCA para corrigir então esse direito que o consumidor tem caso a distribuidora transgrida os indicadores de DEC e FEC o montante devido será corrigido pelo IPCA então é isso que está sendo submetido à deliberação aproveito também para fazer uma reflexão no sentido de que como na leitura do seu voto você colocou que é o relator da consolidação das normas de consumo e na linha do que conversamos exaustivamente na reunião prévia que tivemos ontem no sentido de que aquele consumidor também que atrasar o pagamento da conta de luz está definido na resolução nossa a 414 que haverá uma correção pelo IGPM isso está definido na resolução da NEL até diante dado o debate que tivemos ontem e hoje foi fortalecido com o debate que tivemos nos três processos tarifários sobretudo naquele que a Rosemary presidente do Conselho de Consumidores do Mato Grosso do Sul trouxe uma apresentação específica sobre o IGPM mostrando tanto que o IGPM devido ter uma sensibilidade ao dólar está distorcido está muito elevado podendo ser considerado um outlier então também na linha do que o próprio diretor Sandoval colocou ontem em nossa reunião não é razoável que o consumidor ao atrasar sua conta seja corrigido o valor atrasado pelo IGPM então a gente a exemplo do que está sendo feito aqui precisamos também abrir uma audiência pública para propor uma alteração na 414 e atrelar essa correção ao IPCA e não mais ao IGPM é isso mesmo doutor André e assim só fazer uma complementação a nossa economia aqui no país ela tem convergido nos últimos anos para uma maior estabilidade de preços então é claro que há momentos de pico há momentos onde há seja por questões macroeconômicas seja por questões inflacionárias de curto prazo nós temos alguns desequilíbrios mas em linha gerais há uma maior acomodação nos índices nos índices de inflação o IGPM teve esse maior descolamento e assim é importante que a gente não pode ser não pode jamais uma 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 um atraso uma conta de energia elétrica gerar uma receita tão desproporcional para o prestador de serviço o que o prestador de serviço tem na sua relação com o consumidor é um equilíbrio entre o serviço prestado e o recebimento por essa contraprestação não que haja uma remuneração descabida desproporcional nessa monta então a gente se alinha com o momento atual de redução dos custos para o consumidor e também não há nenhum prejuízo para a distribuidora uma vez que o IGPM qual a correlação existiria entre o custo para a distribuidora religar um consumidor que não pagou sua conta então não é necessário isso entendemos que a questão como está posta como está proposta com o IPCA além do mais a multa o juro cobrado e o corte são elementos suficientes para o consumidor ser incentivado a pagar a sua conta em dia eu acho diretor André se vocês me permitem só fazer aqui uma observação também em relação àquilo que foi dito quando a representante do Conselho de Consumidores do Mato Grosso Sul como disse o diretor André fez referência à questão do IGPM então eu acho que essa proposta ela traz um alento aos consumidores eu acho que eu faço questão de me referir à apresentação que a representante que o Conselho fez especificamente em relação ao IGPM pontuou de forma muito clara a questão do impacto que o IGPM traz para os consumidores então eu acho que essa proposta que é trazida aqui agora ela realmente é uma contribuição importante da ANEL para amenizar aí essa questão que foi muito bem pontuada pelo Conselho de Consumidores do Mato Grosso Sul Perfeito doutor Elvi temos que ter uma simetria de tratamento ou seja naquilo que a distribuidora deve é corrigido pelo IPCA naquilo que o consumidor deve é corrigido pelo IGPM dentro desse contexto que o diretor Sandoval colocou agora dessa dissociação do IGPM devido ao dólar então não está havendo simetria e o nosso papel aqui é justamente esse buscar o equilíbrio então como está dentro de regulamento da agência 414 vamos tomar aqui as devidas providências para que a gente alcance nessa simetria esse equilíbrio no tratamento e doutor André só dentro da linha da simetria na deliberação da semana passada a nossa intenção inicial era atrelar o pagamento das compensações ao IGPM então ficaria o atraso nas contas de energia elétrica com IGPM e o atraso no pagamento das compensações também com IGPM entretanto refletindo melhor sobre a matéria nós entendemos que nós geraríamos um fluxo financeiro desarrasoado desproporcional e que não atenderia ao custo ao real custo seja para a distribuidora pagar as compensações seja para o consumidor pagar a sua conta de energia elétrica então nós trazemos com essa proposta uma racionalização de custos e é o que todo administrador público tem de ser feito não há nenhum sentido de colocarmos um indexador que tem uma completa um completo descolamento com a realidade econômica do país exato boa reflexão diretor Sandoval nós estávamos indo num caminho equivocado semana passada ao atrelar tudo ao IGPM que está sendo um outlier agora que sou da alta do dólar acho que o equilíbrio a razoabilidade não mostra é o caminhamento que está sendo feito agora é atrelar as duas ao IPCA então estamos dando o primeiro passo aqui com a compensação ao IPCA e falta o segundo que em breve até na sua relatoria será dado que também é atrelar o débito do consumidor ao IPCA mas ok então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator senhores diretores eu também acompanho o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a consulta pública de 7 a 19 de abril de 21 com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes à minuta de regulamento que define que as compensações não pagas tempestivamente aos consumidores devem ser atualizadas pelo IPCA e que altera as condições gerais de fornecimento de modo que a atualização monetária de débitos consumidores também seja feita com base no mesmo índice próximo item senhores diretores gostaríamos de informar também a quem está seguindo aqui no youtube que houve uma alteração na pauta o processo 5 será o último da pauta de hoje então iremos para o próximo item que será o item 6 processo processo 48500003195 barra 2019 traço 53 assunto recurso administrativo interposto pela companhia hidroelétrica do São Francisco Chesp em face do auto de infração número 25 barra 2020 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE que aplicou penalidades de multa após fiscalização do cumprimento do cronograma de execução das dobras de instalação do terceiro ATR 230 barra 69 KV conexões e de dois bancos de capacitors 50 MVAR e conexões autorizadas pela resolução autorizativa número 4.445 barra 2013 na subestação João Câmara 2 diretor relator Elvio Neves Guerra Em 22 e 26 de julho de 2019 a superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade realizou a ação fiscalizadora com o objetivo de verificar o cumprimento do cronograma de execução das obras da linha de transmissão 230 KV Mossoró 4 Mossoró 2 otorgadas a Chesp por meio do contrato de concessão 18 de 2012 e da instalação do terceiro transformador 23069 um autotransformador e conexões de dois bancos de capacitores de 500 MVAR e conexões autorizadas pela resolução número 4.445 de 26 de novembro de 2013 na subestação João Câmara 2 Em 10 de fevereiro de 2020 foi emitido o termo de notificação número 4 pela SFE parte integrante do termo de notificação o relatório de fiscalização registrou duas constatações três recomendações e quatro não conformidade em 5 de março de 2020 a Chesp manifestou-se ao referido termo de notificação por meio da carta número 45 em 26 de junho de 2020 foi emitido o auto de infração número 25 instaurando o processo o presente processo administrativo punitivo em consonância com o disposto no parágrafo segundo do artigo 20 da resolução 63 de 2004 o auto de infração aplicou em desfavor da concessionária penalidade de multa do grupo em um valor de 588 mil aproximadamente 588 mil reais em 8 de julho de 2020 a Chesp encaminhou a correspondência sem número na qual interpôs o presente recurso administrativo em 9 de novembro de 2020 a SFE procedeu a análise desse recurso por meio de um pedido de reconsideração da empresa concluindo pela manutenção da penalidade de multa e encaminhou o processo à diretoria da ANEL a instância recursal em 16 de novembro de 2020 na 45ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório Procuradoria Senhor diretor geral Senhor diretor relator nesse caso a Procuradoria não expediu um parecer específico mas tem uma discussão aqui levantada pela Chesp já diversas vezes enfrentada pela diretoria da ANEL que é qual norma a ser aplicada ao caso no entendimento da Procuradoria é a resolução número 63 vigente à época da ocorrência dos fatos já parecer aprovado pelo Procurador Geral Federal nesse sentido no sentido de que não há a retroatividade benéfica em matéria de processos punitivos regulatórios e também a jurisprudência já do Superior Tribunal de Justiça Obrigado Procurador Luiz Eduardo trata-se assim da análise do recurso administrativo interposto pela Chesp em face do autoinfração número 25 da SFE recebido pela concessionária em 26 de junho de 2020 que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento da resolução 4.445 de 2013 e do sub-item 8.10.3 do sub-módulo 2.3 revisão 2016.12 dos procedimentos de rede e ao julgamento técnico do mérito da SFE que constam no quadro 1 e aqui eu reproduzi quais foram as constatações as não conformidades uma delas em relação a um atraso de 479 dias para a entrada em operação comercial dos dois bancos de capacitores uma segunda não conformidade que é o atraso em 439 dias para a entrada em operação comercial do autotransformador e uma outra não conformidade a terceira em relação ao não cumprimento dos procedimentos de rede no que diz respeito a implantação de uma fonte externa na sub-estação Mossoró 2 eu na análise de admissibilidade nós verificamos que ela entrou com o recurso de forma tempestiva trato aqui do mérito então um dos apontamentos realizados pela Chess que refere-se à escolha da norma utilizada para a elaboração do termo de notificação e do alto de infração a SCFE adotou a resolução normativa 63 que estava vigente no período em que ocorreram e foram constatadas as irregularidades recorda-se que a ação fiscalizadora foi realizada entre 22 e 26 de julho de 2019 entretanto a interessada entende que deve ser adotada a resolução 846 que está em vigor atualmente e desde 18 de dezembro de 2019 sendo assim a norma vigente quando da emissão do alto de infração na data de 26 de junho de 2020 e aqui eu acompanho o que a procuradoria considera e entendendo que a sanção aplicada ou as sanções aplicadas respeitaram os ditames da antiga norma em respeito ao princípio da legalidade e da aplicação da norma no tempo sobre os aspectos da aplicação da meia 3 a procuradoria federal já fez referência a isso como o procurador Luiz Eduardo citou no parecer especialmente no parecer 108 de 2017 defendendo exatamente essa mesma posição que eu acompanho o segundo apontamento realizado pela CHESF no recurso administrativo é o de uma dupla penalização com as não conformidades N1 e N2 configurando a aplicação de duas penalidades por atraso na mesma resolução autorizativa configurando o BIS e NIM a interessada argumenta que essas duas não conformidades tratam do mesmo fato atraso na entrada em operação do empreendimento autorizado pela resolução 4.445 de 13 essa resolução autoriza a CHESF a implantar reforços na solicitação João Câmara 2 objeto do contrato de concessão 19 e estabelece os valores das parcelas adicionais de RAP em seu artigo 1º discrimina que os reforços referem-se a dois bancos de capacitores e as correspondentes conexões e complementações e do terceiro transformador trifásico e as correspondentes conexões e complementações e adicionalmente define o adicional de RAP e cronogramas ao empreendimento que deve ser instalado na subestação João Câmara 2 referente a dois bancos de capacitores e ao empreendimento que é referente também a instalação do transformador e suas devidas conexões na mesma subestação João Câmara 2 assim os reforços autorizados compõem dois dois objetos distintos a nosso ver sendo o primeiro dois bancos de capacitores e o segundo o autotransformador tratam-se de equipamentos diferentes que tem funções distintas ainda eles possuem adicionais de RAP e cronogramas próprios além de que a implantação de um de um um equipamento independe do outro de maneira semelhante a SFE concluiu que o argumento da interessada não prospera pois a não conformidade N1 tem um objeto diferente da não conformidade N2 e dessa maneira considerando estabelecido na resolução citada assim como a análise realizada pela SFE sobre esse argumento concluo que as não conformidades N1 e N2 tratam de empreendimentos diferentes e portanto não há dupla penalização outro argumento trazido pela pela SFE trata-se de uma série de questionamentos em relação à dosimetria dessas duas não conformidades das três não conformidades abrangendo duas dimensões determinação das condicionantes e justificativas apresentadas pela SFE sobre a primeira dimensão a interessada questiona especificamente os valores definidos para abrangência e reincidência das não conformidades N1 e N2 e para abrangência e gravidade da não conformidade N3 foi requerida a revisão do percentual atribuído a essas condicionantes e sobre a segunda dimensão alega-se a ausência de insuficiência de fundamentação de forma efetiva para atribuição dos índices de abrangência gravidade e reincidência a análise do alto de infração revela que a SFE adotou metodologia em conformidade com sua atribuição para determinação dos valores a serem aplicados aos condicionantes de gravidade sanções administrativas e recorríveis abrangência e reincidência seguindo o estipulado nos artigos 15 e 16 da resolução 63 ainda constatou que não houve dano ou vantagem ao ferido a SFE torna a abordar esses pontos em sua análise do pedido de reconsideração as justificativas estão apresentadas nos referidos documentos de maneira apropriada especificamente quanto a condicionante de gravidade eu trouxe para o voto o quadro 2 em que constam todas as considerações que são levadas em consideração pela SFE na atribuição dos graus de gravidade quando da análise dos processos punitivos a interessada ainda utiliza o argumento de não ter ocorrido nenhum dano ou impacto decorrente das não conformidades e que isso deve ser considerado na avaliação da abrangência ou gravidade entendo que esse argumento não prospera pois os conceitos dessas condicionantes tratam de aspectos distintos no âmbito da dosimetria da penalidade de multa de fato não foi verificada ocorrência de dano entretanto as situações provocadas pelas não conformidades criaram risco ao sistema por fim a interessada apresenta recursos quanto a improcedência da não conformidade entre N3 na qual refere-se ao sob módulo 2.3 dos procedimentos de rede relembrando aqui que é aquele caso em que a não conformidade em que ela não proveu a instalação de fonte externa na subestação Mossoral 2 nesse ponto destaco que o arranjo da subestação Mossoral 2 não provê uma fonte externa como disse antes e que está em desacordo a norma vigente à época da ação fiscalizadora especificamente resolução os procedimentos de rede a interessada alega no entanto que o arranjo da alimentação da subestação está em acordo com a versão atual dos procedimentos de rede a empresa informa ainda que a carta ONS no âmbito do projeto básico dessas instalações considerou a configuração aprovada a SFR rebateu esse entendimento considerando que a época o que estava em vigor em termos de requisitos eram diferentes dos atuais no que pese a estar clara a atribuição da SFR em aplicar a multa referente a não conformidade de N3 traga uma ressalva no sentido do seu abrendamento em outro processo fizemos aqui uma observação em um outro processo semelhante com uma ação fiscalizadora de operação e manutenção na subestação coletora de Porto Velho a SFR identificou uma não conformidade pelo mesmo motivo aqui em discussão naquela ocasião a SFR decidiu por cancelar a referida não conformidade sendo uma das justificativas a que a versão nova dos procedimentos de rede dispunham de forma diferente então nesse caso em relação a essa não conformidade N3 eu trago aqui um entendimento de que ela deveria ser revisada estou propondo aqui então a revisão para que nós tenhamos tratamento isonômico entre aquela decisão anterior da SFR e atual diante do exposto entendo portanto que as não conformidades N1 e N2 devem ser mantidas no entanto a não conformidade N3 deve ser cancelada passo ao dispositivo diante do exposto de que consta do processo 48500003195-2019-53 voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CHESP reduzindo a penalidade de multa aplicada de 588.445,36 reais para 415.373,20 reais é o voto em discussão a matéria em votação voto com o relator senhores diretores eu também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator doutor Elvio também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela CHESP reduzindo a penalidade de multa aplicada de 588.445,36 reais para 415.373,20 reais multa que foi lavrada pela SFE que aplicou a penalidade após fiscalização do cumprimento do cronograma de execução das obras autorizadas pela resolução autorizativa 4445,2013 na subestação João Câmara 2 próximo item item 9 da pauta processo 48.500.000.373 barra 2019 traço 94 assunto pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Norte Energia S.A. Energia Sustentável do Brasil S.A. S.B.R. Santo Antônio Energia S.A. Saeza e pela Associação Brasileira de Energia Limpa Bragel em face da resolução normativa número 895 barra 2020 que decidiu regulamentar o artigo 2 da lei número 14.052 barra 2020 que incluiu os artigos 2A 2B 2C e 2D na lei número 13.203 barra 2015 a fim de estabelecer novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica diretor relator Efraim Pereira da Cruz há um pedido de sustentação oral para este item senhores diretores primeiro muito muito bom dia a todos eu queria apenas passar direto a sustentação oral tendo em vista que já foi extremamente exaustiva a discussão do relatório e é um tema que já é de conhecimento de todos os senhores então não seria necessário historiar o relatório que ora já foi também historiado na reunião passada sendo que até o momento nós não temos nada a acrescentar então eu eu passo aqui ao ponto de de me permitir aqui com a com a devida venha é passar direto ao ponto da sustentação oral senhores diretores e a minha proposta diretor geral só uma questão de ordem aqui eu não consigo acessar o voto ele está disponível no SICOR está no SICOR eu também não estou acessando o voto não diretor se eu puder mandar por e-mail para os diretores um pouquinho doutor André eu vou checar aqui com a assessoria se nós tivemos algum problema com relação a subir o voto mas o voto em si na verdade ele só está retirando o ponto da 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 que a gente julgou mas só um segundinho eu acabei de acessar aqui o voto pelo SICOR pelo SICOR então eu tenho que carregar aqui o SICOR o meu SICOR estava com problema senhores eu estava usando eu estava utilizando aqui de outros mecanismos deve estar com problema o meu SICOR continua sem o voto se eu puder passar por e-mail passo agora é o tempo aqui enquanto nós ouvimos então a sustentação oral perfeito eu já encaminho para vocês aqui enquanto a gente ouve a sustentação oral já vou encaminhar aqui para todos os diretores eu solicito ao secretário que por favor projete a sustentação de apresentação oral boa tarde senhores diretores senhor diretor geral é um prazer estar de novo aqui nessa reunião pública ordinária da ANEL a décima primeira vou abordar sobre dois pontos que ficaram da reunião da semana passada para discussão e estão no item 9 da pauta pelo item se refere a antecipação da garantia física das estruturantes durante a CP a procuradoria federal da ANEL se manifestou as estruturantes não teriam direito a compensação uma vez que a antecipação não parece configurar uma situação prejudicial a gente na reunião de aprovação da resolução 895 na 45ª a diretora Elisa usou esse arrasoado e disse que as estruturantes não seriam consideradas por ter efeito nulo nessa mesma 45ª reunião a procuradoria colocou que se as estruturantes demonstrassem que tinha prejuízo ela poderia emitir um novo juízo na reunião da semana passada na décima reunião pública a doutora Elisa reafirma que as estruturantes tem direito pela lei que é o nosso entendimento mas que não foi aplicado por impacto ser nulo o que nós queremos mostrar primeiro é que a nossa garantia física otorgada que foi digital é essa foi calculada para efeitos em função da motorização é essa e a diferença é essa aqui essa diferença é totalmente negativa bom o que acontece pelo modelo adotado pelo SSE ela teve como premissa que as estruturas não tinham direito então como que ela fez ela fez a energia alocada é igual ao GSF vezes a garantia física sem antecipação então ela calcula tanto o GSF quanto a compensação com a garantia física sem antecipação portanto a nossa antecipação não é considerada então o resultado na verdade não é zero ele é negativo porque o ganho de vida ao GSF saneado é menor do que a perda é devido a garantia física menor isso dá um impacto negativo em Belo Monte dá um impacto negativo nas estruturantes exatamente porque a política pública ela antecipou a garantia física para dar viabilidade aos empreendimentos então essa lógica da simulação dá negativo mesmo não há nada de errado nisso o que que deve ser feito em nosso entendimento é não partir para a premissa que as estruturantes não têm direito o que elas têm pela lei é calcular o GSF sem antecipação como é a ser feito mas a energia alocada ser feita com base na garantia física real não a calculada real que foi a do edital do leilão que foi da outorga isso vai dar o resultado adequado da garantia física então como considerações finais sobre esse ponto a antecipação das estruturantes nas próprias usinas não é nulo a premissa dotada para a CCE que leva a vacuadores negativos e que ao final são manualmente zerados por isso que a diretora e o procurador falam em feito nulo a premissa de cálculo que os agentes planteiam não tem subjetividade se o a CCE fizer ou os agentes fizer e dão o mesmo resultado porque ela tem um valor adequado os nossos cálculos indicam que tem um ganho significativo para o Belo Monte mas não é bem menos de um ano de concessão bem menos do que a média que tem sido considerada para as empresas não há alteração para os demais geradores então todas essas considerações podem ser confirmadas com o CCE então o que nós pedimos é que a NEL solicite a CCE o cálculo do impacto da antecipação da garantia física para os estruturantes com base na garantia física da outorga dos estruturantes que é como deve ser e vai se verificar que o impacto é positivo outro ponto é sobre a energia vertida do turbinário a metodologia já ficou claro nas discussões que será da resolução 895 mas existe uma possibilidade de entendimento equivocado do que seria os 95% do critério e a sua superação 95% do limite do elo de corrente contínua e do fluxo norte-sul as iosa que tem um exemplo de 2020 elas fazem uma combinação de valores para determinada carga do sim aqui tem abaixo de 63 giga entre 63 e 72 etc vamos pegar esse número aqui se eu estou com o fluxo do bipol de 6 mil tem um limite de 2 mil no fluxo de corrente alternada norte-sul se eu diminuo o bipol por exemplo para 5 mil até 5 mil eu posso aumentar no fluxo norte-sul 3 mil e 100 então observa que essa combinação aqui dá 8 mil e 100 megawatts de limite essa combinação dá 8 mil se eu somo o máximo 6 mil com 4 mil e 100 que é o entendimento que pode ser dado da leitura da resolução isso daria 10 mil e 100 então parece que isso tem sido usado por conta dos resultados que a gente tem observado então esse não é o limite o limite tem que ser conforme a IOR indicou a operação do sistema então o que seria uma EVD elegível se eu devo de carga leve e mínima nós entendemos os fluxos são baixos porque a carga é baixa em 2020 foi particularmente baixa então nós entendemos que esses fluxos de 40, 50 até 60 por cento devido a carga baixa eles não não há não há energia vertida do turbinado por limite de transmissão devido ao atraso de obras ele é por outros motivos nós não queremos isso mas nos períodos de carga média pesada como reconhecido pelo IMS a energia vertida do turbinado nossa ela é devido a restrição de transmissão tem fluxos elevados 80, 90 95% do limite bom então há uma restrição de transmissão devido a obra de escoamento o problema é que o INS usa um fator de segurança que é fluxo menor ou igual a 95% dos limites da interligação para processar os cálculos lá no D100 então ele usa 95% como limite máximo quando você vai na simulação e depois no fechamento da programação alterações por fatores diversos sejam outros limites de transmissão sejam ajustes por necessidades definidas pelos agentes e no tempo real ainda ocorrem outros novos ajustes pelo controle automático de geração e outros então o fluxo sai do ponto inicial que é colocado para a simulação do D100 então se o fluxo é igual a 95% como resultado final desse processo a gente teria uma energia vertida total sendo considerada se isso baixa para 94.9% pela regulamentação e pela forma que está sendo aplicada nossa energia vertida turbinar seria zero isso não parece muito coerente visto que são pequenos ajustes que acontecem e que tiram dos limites como calcular que a gente propõe a cada hora identificar a energia vertida turbinar para fluxo acima de 80% a gente entende que um critério de identificação seria 80% mas só aceita a energia vertida turbinar para um fluxo acima de 95% e como faz isso descontando a diferença por exemplo se eu tenho um limite lá da IOR combinado de 8 mil o fluxo de segurança do ANS é 95% disso para 7.600 se identificou 7.200 de fluxo que é 90% do limite por exemplo e que esse valor gerou uma EVT de 5 mil megawatts médios naquela hora a diferença de fluxos que dá de 7.600 para 400 desconta esses 400 dos 5 mil então teria 4.600 megawatts médios isso é a forma de compensar então uma eventual possibilidade de que fluxos abaixo de 95% sejam por outros motivos que não sejam associados a atraso das obras de escoamento de galomódia então qual pedido sem necessidade de alterar a resolução solicitar que o ANS revista os cálculos da energia vertida terminada considerando os limites combinados conforme O nada diferente do que as IOR já fazem para a operação e usar um fator de 80% apenas para a identificação se tem energia vertida turbinável elegível ou não mas o cálculo desconta o fator que está abaixo de 95% então nós só teríamos como considerado e aceito como energia vertida turbinável aquele valor correspondente a fluxo acima de 95% que é o que está definido na REN 895-2020 bom senhores agradeço muito a oportunidade um abraço a todos e boa reunião agradecemos ao representante da Norte Energia o doutor Moisés que foi nosso superintendente durante longa data aqui na agência pela sustentação que acabou de promover e retomamos a palavra se bem que estamos aqui numa nova deliberação não é voto vista perdão então passo a palavra à procuradoria geral senhor diretor geral diretor Elisa demais diretores agradeço a Moisés pela pela sustentação oral Moisés que foi servidor aqui da aqui da casa grande referência principalmente na época da SFE e SRT salvo engano bem sobre sobre esse assunto sobre o tema a procuradoria já fez uma manifestação inclusive relativamente longa na reunião anterior endosso a manifestação realizada no sentido do não conhecimento dos pedidos de reconsideração visto que não alegam não apontam ilegalidade mas buscam apenas rediscutir o mérito essa é a jurisprudência do colegiado quanto ao mérito não fomos consultados porém demos parecer quando da relatoria originária da diretora Elisa parecer vou reforçar assinado por quatro procuradores e aprovado pelo procurador-geral substituto eu não tive a felicidade de assinar o parecer porque estava em gozo de férias mas endosso também todas as conclusões do parecer que aborda inclusive esse ponto senhores diretores agradeço primeiramente a sustentação hora proferida pelo doutor Moisés que traz elementos novos e alternativa e pelo olhar atento aqui da doutora Elisa já vejo que ela estava ali observando cada um dos pontos de sugestão haja vista ter que mesmo mantendo a modelagem da escrita trazida pelo pela resolução ora aquele momento aprovado de lágrima da doutora Elisa o Moisés o doutor Moisés agora sustenta uma tese de expurgar algo né utilizando as iobes aí do próprio operador e algo que a gente ao decorrer do voto que a gente vai poder esmiuçar no momento da discussão senhores diretores a estrutura do voto na reunião passada nós no ambiente de discussão nós acabamos travando uma discussão em que nós trazíamos ali uma solução em bloco né e na hora da discussão a gente acabou destacando para julgar o recurso de furnas que era um recurso genuinamente puro em que tratava ali do parágrafo oitavo e que versava sobre parcela de energia não repactuada o que esse colegiado acabou aprovando né aprovou o recurso de furnas deu deferimento total a solicitação de furnas e alterou parte da normativa ficando também consignado naquela reunião aqui aproveito já faço registro de ponto também com relação a ata que a gente ainda está ajustando que naquele momento também ficou determinada a questão relacionada a ICGH no tocante avaliação ponto a época sugerido e aqui de forma muito efusiva pelo doutor Elvio quando nós conversamos no ambiente de construção desses recursos o que também nós trouxemos aqui no ambiente de decisão que ora foi decidido por uma determinação agora eu trago aqui os recursos volto para uma nova sentada com os recursos de Saeza recurso de Belomonte recurso de Abragel né e recurso de Giral que de certa forma todos passeiam pelo tema ora já deliberado no ambiente da decisão lá proferida para Furnas e que nesse ponto não é necessário novamente nós avançarmos porque a alteração foi na norma portanto abrange a todos né abrange não somente aos requerentes mas é uma norma de caráter que vai poder tratar todos os casos concretos que já foram é é alcançados pelos fatos e que agora apenas nós vamos aplicar o normativo que foi desenhado para fatos concretos né eu não vou entrar no mérito da admissibilidade haja vista que todos os recursos passam pelas mesmas nuances e esse colegiado também já o entendeu de forma pela admissibilidade então eu também me permito senhores diretores convênios aos que entendem de forma diferente mas a gente já tem um posicionamento do colegiado para tal questão e aí senhores diretores sobrou aí restou a ser julgado né nós tínhamos o caso relacionado a geral que era um caso de descolamento do indexador né do preço referência para a questão dos contratos porque outorga de geral versus CCRs tem um descolamento ao final da concessão isso nós também não houve tanta discussão sobre esse tema até porque eu afasto eu estou indeferindo esse pedido e nenhum dos diretores sustentou tese diferente naquele momento no caso da Abragel tinha um pedido de repactuação do prêmio além do pedido que ora coincidia com Furnas existia uma questão relacionada a repactuação né então naturalmente do prêmio e também naquele momento eu afastei é é é levei pelo indeferimento né desse desse pedido porque porque a tese em que pese a tese da Abragel ela sustentar que ou se criou direitos novos com a 14052 e o que foi repactuado lá atrás foi genuinamente o GSF relacionado a risco hidrológico então de certa forma havia ali naquele momento eu até citei que eu entendo uma tese de forma jurídica até plausível mas sob o ponto de vista do termo que foi assentado nesta casa e como forma de renunciar essa parte da energia repactuada entendi que não era motivo da regulação aceitar tal recurso então num caso tranquilo com relação a Abragel nós tínhamos dois pedidos esse e a questão da energia não repactuada né a parcela de energia não pactuada e como o Furnas foi aceito é como se eu também desse o entendimento ele acaba abrangendo aí também a associação de energia limpa já no tocante a Belo Monte a gente tem ali ainda remanesce o ponto da questão da energia vertida turbinável e a questão da garantia física a questão da garantia física também permeia Santo Antônio e permeia Giral portanto senhores diretores o ponto que eu trago aqui hoje novamente para uma conversa com o colegiado é justamente falarmos sobre a questão do movimento trazido pelo doutor Moisés que é a questão da energia vertida turbinável em que em que pese escutar a sustentação hora proferida pelo doutor Moisés entendo que ato subsequente a gente pode dar tratamento ao que hora ele se apresenta aqui como uma solução alternativa e na própria sustentação do doutor Moisés ele entende que não vê prejuízo de manter a redação hora trazida já na 895 o que naturalmente a gente só está dando um contorno de redação e mais nada a gente acompanha todo o racional da doutora Elisa então a gente teria aqui o segundo ponto que é a questão da garantia física das estruturantes o que naturalmente eu tirei o processo para uma reflexão um pouco mais acurada tendo em vista que nós tivemos toda uma discussão naquele momento então senhores diretores por essa razão eu vou aqui focar na garantia física das estruturantes vejam o que que é o ponto central o que que foi o ponto central da nossa divergência do ponto que vinha trazido na regulação a lei ela veio com o intuito de compensar ou seja ela trouxe ali um espírito muito claro de enxergar qual foi o tamanho vamos usar a palavra prejuízo ou vamos usar a questão relacionada ao o que que afetou o MRE a época o que que o condomínio sofreu de perdas a época com a política estabelecida para garantia física das estruturantes lembrando que essas usinas estruturantes elas estão calcadas num binômio que é segurança energética e modicidade tarifária né e não existe outra garantia física a meu ver no mundo jurídico e nem no mundo legal que não seja a garantia física otorgada a garantia física contratada a garantia física declarada por quem tem competência e quem assim o fez foi o ministério de minas e energia então para a questão de aferir os prejuízos que ora a lei buscou sanar entendo com toda tranquilidade que aí sim a gente volta ao tempo né e aí eu vou usar a premissa do doutor André que nem o passado é certo né a gente volta ao tempo a gente recalcula o MRE que foi o que a SRG fez reprocessou o MRE em bases reais e essa questão das bases reais foi direcionado por uma premissa adotada pela EPE indicando a real garantia física dessas usinas rota o modelo e nesse momento enxerga de forma muito simples diretores enxerga o seguinte se não existisse essa política pública e se as usinas estruturantes tivessem entrado normalmente como entram todas as outras usinas como seria o resultado final chega-se a um número um número x esse é o tamanho das perdas que o MRE teve com relação a essa política o que se sustentou no fundamento da lei dizendo o seguinte que o MRE público o MRE não poderia ser utilizado para uma política pública portanto merecia ser ressarcido daquela política pública hora praticada ok a lei em momento algum e nem o podia fazer reestabeleceu ou redefiniu garantia física para as estruturantes é letra fria da lei não há em momento algum qualquer referência que diga que as garantias físicas das estruturantes tenham sido alteradas pelo contrário a lei apenas determina que seja calculado o prejuízo aí senhores diretores é natural o prejuízo é calculado porque alegou-se uma não realidade de injeção de energia frente a garantia física otorgada a garantia física definida pelo Ministério de Minas e Energia então fez-se esse bolo até aí não há divergência nenhuma a divergência está na hora de enxergar o quanto é de cada um o quanto cabe para cada um dos agentes do MRE aí vem a pergunta senhores diretores a primeira a lei não teve o condão de alterar a garantia física das usinas isso é isso é fato segundo ponto as usinas são integrantes do MRE as usinas são integrantes do MRE participam do condomínio com todos os ônus e bônus essa é a regra a divisão ela deve ser feita com que base a divisão ela é feita pela metodologia da ANEL proferida na 895 pela garantia física dos agentes participantes do MRE aí vejam bem aí nesse momento a norma diz o seguinte para todos a divisão do bolo é pela garantia física para as usinas estruturantes não não é pela garantia física otorgada dela não é pela garantia física real indicada pela IPR a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte primeiro poderíamos nós num regulamento avançar para um campo que a lei não trouxe aí eu fui conversar senhores diretores com os nossos técnicos e eu escutei muito a seguinte frase doutor Efraim não é justo as usinas se beneficiarem do próprio prejuízo que elas causaram olha só o ponto que está em cheque me pergunto as usinas causaram algum prejuízo ao MRE o que que tem a ver hoje o grupo Giral o grupo Saeza o grupo Norte Energia com relação a política pública agora vamos para um conceito um pouco mais econômico vejamos alegar que elas estariam usufruindo usufruindo é como se nós estivéssemos imaginando que essas empresas se beneficiaram da política pública como se isso estivesse dando um ganho para essas empresas aí senhores me permitam senhores diretores fazer uma reflexão aqui vamos pensar o seguinte se essa norma da garantia física tivesse saído posteriormente ao leilão aí sim eu estaria dizendo o seguinte olha você bidou com uma regra após você entrar em operação apareceu um upgrade aqui apareceu um negocinho fantástico né a gente poderia até usar o jargão do brasileiro apareceu um jabuti aqui na lei e esse jabuti te trouxe um presente que é adiantar tua garantia física de coisa que você ainda não entrou com a geração mas não senhores essa regra ela constava antes do leilão e aí me permitam fazer um racional aqui que é o seguinte se ela constou antes do leilão doutora Elisa que tem seu doutorado em leilões mestrado leilões sabe muito bem de um detalhe se está antes do leilão ela faz preço teto ela está todos os benefícios estão precificados inclusive esse e o agente econômico quando ele vai participar de um leilão ele precifica isso ele precifica esse benefício ele sabe até onde ele pode ir por essa razão que eu volto lá atrás no binômio modicidade tarifária e segurança energética vejam que a frase não é justo ela se beneficiarem senhores diretores quem se beneficiou dessa modelagem da política pública é o atual grupo que controla geral o atual grupo que controla saeza o atual grupo que controla geral não senhores quem se beneficiou dessa política pública foram os consumidores que experimentaram tarifas verdadeiramente usar a palavra baratas eu lembro a época saiu a 78 reais geral e santo antônio salvo engano a pergunta é quem se beneficiou disso os consumidores alegar alegar que geral santo antônio e belomonte usufruíram desse benefício como se fosse um upgrade ao modelo que ora já estava desenhado não senhores eu diria que upgrade é o que a gente comumente vê nas nossas leis aparecendo coisas pós leilão tendo leis que decidem entregar alguma coisa no campo regulatório posteriormente ao leilão mas não isso estava antecedendo ao processo licitatório antecedendo ao processo de leilão o que naturalmente foi precificado qual a justificativa que o regulador agora vai lá e modifica sobre o argumento de que não é justo sobre o argumento de nulidade no efeito que de veras não se comprovou retiro o que é de direito da usina a garantia física otorgada publicada em portaria sendo que a lei mandou apenas usar o indicativo da EPEC para o cálculo do efeito do MRE da política pública porque de outra forma não teria como calcular vamos pensar como é que eu calcularia os efeitos da política pública só tem esse jeito gente vendo a questão real versus a questão que foi implementada pela política pública eu encontrei aquele que eu precisava encontrar agora na hora de dividir não está escrito nada na lei gente é tentar cavar demais na lei para fundamentar e sustentar que a divisão deve ser baseada na geração real da usina e não na garantia física porque ela só tem uma garantia física que é otorgada é garantia publicada pela portaria e pela lógica econômica tudo isso foi precificado no leilão aí agora o agente que precificou todo esse ponto no leilão ele se vê tolido de algo que é de direito dele e que essa casa sempre nos permite assegurar investimentos no país investimentos no setor elétrico porque nós somos o guardião dos contratos do setor elétrico e nós primamos por segurança jurídica segurança regulatória tudo com ambiente de previsibilidade é o nosso mantra sobretudo para investimentos e aí senhores diretores eu vou trazer aqui uma fala do doutor Elvio logo no início aqui da nossa sentada doutor Elvio citou que um dos princípios básicos do reguladores é ouvir é o diálogo é ter a capacidade de conversar com todos os agentes só pesar e tentar encontrar o equilíbrio e senhores diretores me permitam aqui relatar para os senhores venho de uma região venho de um segmento de distribuição em que até mesmo tem muito preconceito mas a gente tem a humildade de tentar buscar um pouco do conhecimento e procurar dialogar com aquelas pessoas que até já passaram aqui por essa casa liguei para alguns ex-diretores dessa casa aqui vou citar doutor Reito vou citar o próprio doutor Mário Ardo que eu tive ali conversando para entender pouco conversei com algumas consultorias do país com o caso conversei bastante com o doutor Barroso da PSR conversei com o doutor Melo da Timos conversei com outros agentes do setor para entender se nós estávamos no caminho adequado e no caminho mais correto e aqui me lembrou uma fase antiga em que um ex-diretor também me contou que um dia o ministro foi indagar ele qual era a missão da ANEL por mais que a gente cite que a missão esteja consubstanciada em alguns pontos e valores que a gente tem aqui afixados nos corredores da ANEL o diretor disse o seguinte doutor Efraim eu demorei para responder porque eu sabia que a minha resposta poderia ser algo contestável e a minha resposta foi o seguinte a agência tem a missão de ajudar o Brasil a agência tem a missão de ajudar o meu país e aqui senhores diretores a gente está diante de três usinas estruturantes e que a gente não está julgando um caso com a visão fechada com uma visão concreta com a visão direcionada a gente está tendo um pouco mais de uma visão holística porque é conhecido de todos nós as dificuldades que essas usinas vêm passando sob o ponto de vista de sustentabilidade de engenharia eu, doutor André doutor Sandoval doutor Elvi doutora Elisa já por diversas vezes já elogiamos o modelo de engenharia que no campo da engenharia deu tudo certo conseguiram com maestria fixar três grandes usinas estruturantes do nosso país em regiões amazônicas com o dólar e o pará então o sucesso é grande dessas usinas mas há algo importante essas usinas elas ultrapassam a visão só do setor elétrico elas são usinas estruturantes pelo seu próprio nome com um binômio de segurança energética para o nosso país e modelo tarifário que ela nos permite ter para com os brasileiros no modelo 70-30 mas enfim é algo que a gente tem que sempre está com o olhar um pouco mais especial porque vejam aqui a gente está apenas dando o regramento da lei e aí a gente vem a pergunta por que que eu iria imaginar que o legislador teve o condão de não dividir com essas usinas se ele não escreveu não existe letra morta na lei parágrafo terceiro indica de forma clara que é para o cálculo do suposto prejuízo ser compensado e é por essa razão senhores diretores que a tese que ora eu trago para os senhores e defendo e defendo com toda tranquilidade com toda convicção em que pese a gente ter escutado vários posicionamentos com a devida venha de forma diferente do que ora a gente profere aqui aos senhores entendo que na hora da divisão desse bolo não é uma questão de justiça de ser justo de ser correto não é uma questão de legalidade é uma questão de cumprir o que está na lei e não tentar se enveredar por campos que saiam da banda da legalidade ou que saiam do ambiente legal porque de verdade li, reli, treli e não conseguir encontrar na lei nada que sustente a tese de que essas usinas não fazem jus à compensação perante a sua garantia física que é a única que eu conheço eu posso simular garantias físicas para encontrar o tamanho do bolo mas eu não posso simular garantias físicas para a divisão do bolo isso não aí vem uma questão que foi trazida aqui no colegiado passado na sentada passada aqui que foi o seguinte doutor Efraim quando a modelagem que o Orosul apresenta ela se mostra calculada ela cria uma energia nova ela cria uma energia nova e por ela criar uma energia nova é uma fragilidade esse ponto está um pouco estranho me permitam aqui fazer uma certa reflexão senhores diretores vejam bem o que que aconteceu com a política pública o que que a política pública fez a política pública ela simplesmente ela injetou uma energia fictícia dentro do MRE tendo em vista que deu uma garantia física desacoplada da realidade isso é novidade no setor não é novidade veja a Risoleta Neves que a gente não consegue derrubar eliminar nenhuma está aí é uma realidade agora a pergunta é doutor Efraim se se eu considerar essa energia interna para dividir pela garantia física otorgada Efraim quando eu entregar o NACO pertencente às usinas estruturantes dentro do MRE considerando a sua garantia física real eu vou estar repetindo o que aconteceu lá atrás de novo com a política pública e eu vou estar perpetuando no tempo a distorção que a lei ora veio corrigir por essa razão que essa energia aparece como se fosse uma energia superior à garantia física real do MRE porque só há uma maneira de corrigir daqui para frente a distorção da política pública eu vou questionar a política pública da época não senhores sabe por que eu não vou questionar e nem temos o direito de questionar porque não é não é competência da agência agora como diretor da ANEL eu posso falar a política pública deu muito certo vejam que a política pública conseguiu implantar três grandes usinas estruturantes no país essas usinas são responsáveis por grande parte da energia barata que os consumidores percebem nesse país então essa política deu extremamente certa só que o legislador agora disse o seguinte eu preciso tirar a política pública de dentro do MRE para que ela não permaneça contaminando esse ambiente de assimetria então essa razão da energia estar descolada da real dentro do condomínio é a forma da gente devolver para a usina entregar para a usina o que é de direito sem afetar o MRE isso senhores se faz necessário agora e daqui para frente a gente vai estar com todo mundo em bases iguais porque esse problema não vai mais existir agora se eu dividir considerando as usinas internas dentro do MRE algum agente do MRE vai dizer assim mas doutor Efraim o senhor foi lá atrás corrigiu o cálculo e dividiu com ela dentro e quando o senhor dividiu o senhor deu a mesma coisa que a política pública lá atrás deu a lei não fala isso a lei manda o senhor compensar todo mundo inclusive as estruturantes porque o texto da lei não expurga as estruturantes da compensação não há nada na lei que expurgue as estruturantes conversei bastante com os técnicos da SRG doutor Efraim existe várias metodologias a gente pode fazer a metodologia próxima do que o senhor a metodologia que a gente acredita que seja uma metodologia aderente por enquanto é essa que a gente está entendendo então vejam senhores aqui não está uma questão de metodologia ou não metodologia a gente constrói a gente encontra vários caminhos para chegar nesse naco de dinheiro ou nesse naco de geração que não foi aportado ao MRE mas que comercialmente foi tirado do MRE por essa razão eu defendi a tese que ora eu submeto aos senhores no sentido que na etapa intermediária da alocação da nova energia da usina do MRE dentre elas as estruturantes com aplicação de novo fator de ajuste do MRE aos valores da garantia física estabelecidos em ato de outorna ou em portarias do MRE podemos fugir disso? Não podemos senhores é como então se eu fosse voltar lá atrás do MRE e dissesse para o doutor Elvio doutor Elvio o senhor é muito especialista em geração de energia então vamos voltar lá atrás e vamos ver todas aquelas usinas que não estavam conseguindo aportar suas garantias físicas comumente ano a ano e que estavam sugando do MRE então o tratamento dado às usinas também deve ser dado a todas aquelas usinas sobre o índice de garantia física que conseguiam ou não conseguiam aportar no MRE a única chance de a gente corrigir a política pública é afastando a política pública do condomínio encapsulando ela e dando tratamento para ela a quem ela vai afetar senhores diretores não afetará ninguém do MRE esse modelo ele é simplesmente para dar tratamento para as três grandes usinas estruturantes que nós temos no país em que modelagem em modelagem de extensão de autógrafo a gente está falando em extensão de autógrafo no final da concessão e vejam bem senhoras diretores a gente já está escutando no congresso discotização a gente já está escutando um bocado de coisa que diferença isso faz no final para o regulador e para o formulador da política pública nada lembrando que o grupo eletrobras é detentor de boa parte dessas usinas teríamos alguém para dizer o seguinte ah Efraim a decisão que ora você sugere ela afeta o ministério da economia porque ele vai pensar que lá na frente ele pode licitar e otorgar por outro lado nós temos grupo eletrobras só de só de Belo Monte tem 49% então senhores vejam o que hora nós estamos aqui a deliberar uma oportunidade talvez uma oportunidade única de realenharmos esses projetos estruturantes do país que eles estão muito além de uma simples desregulação eles têm uma função um pouco mais de floresta do que verdadeiramente de árvore dentro do setor elétrico brasileiro então é hora e a oportunidade de a gente tentar equilibrar o que a política lá atrás desequilibrou mas está na hora de equilibrar sem cometer nenhum desequilíbrio daqui para frente está na hora de realmente tirar todas as assimetrias está na hora de deixar o MRE de forma pura mas não só o condomínio mas também os efeitos lá de trás que vão se estender via extensão de outorga como compensação desses efeitos que foram não somente da questão da antecipação da garantia física mas todos os efeitos constantes na lei então senhores diretores por essa razão eu sustento a tese de que na divisão nós deveremos ou nós devemos usar a garantia física real das usinas ao usar a garantia física real das usinas isso naturalmente é refletirá de forma positiva para o setor elétrico brasileiro primeiro a gente tira aí uma distorção que vamos dizer assim que até antes da 14052 nós não entendíamos como distorção nós entendíamos como uma política pública formulada e que se deu muito certo agora a lei também não disse que foi uma distorção a lei apenas está tentando compensar o MRE de certa forma mas também compensar todos aqueles que estavam no MRE inclusive as estruturantes sem alterar a modelagem do setor elétrico brasileiro então senhores diretores no tocante ao item A a proposição de voto se mantém no sentido de alterar o parágrafo segundo do artigo terceiro da resolução normativa 895 para que conste com nova redação assim como consta no voto dos senhores aí que hora vocês estão vendo já no item B no parágrafo quinto do artigo quarto a resolução 895 para que conste nova redação nos seguintes termos também aí já constante no voto em que seja a utilização na hora do rateio do ajuste do MRE de valores das garantias físicas estabelecidos em ato de outorga ou em portarias do MME conforme correspondente vigência e aí senhores diretores eu trouxe um item C foi uma discussão que outra vez junto com a SRG ainda ontem em que é necessário uma vez aprovado os itens aqui colocados a gente tem que estabelecer que a Câmara de Comercialização encaminha anel no prazo de 20 dias contados da data da publicação dessa resolução uma versão revisada do módulo específico apuração dos impactos do GSF da 14052 de 8 de setembro de 2020 das regras de comercialização em linha com dispostos nas linhas A e B uma forma que a própria CCE já vai tramitar então senhores diretores considerando toda a discussão no momento passado eu reforço aqui trago aos senhores esses dois itens que ora eu proferi aqui o entendimento que eu estou encaminhando em voto já apresentou o dispositivo diretor sim diretor André eu li de forma sucinta mas é o que está no voto todo mundo se achar necessário eu posso ler todo o dispositivo de voto então vamos iniciar aqui o debate entre os diretores em discussão a matéria bem eu quero aqui fazer umas considerações acho que sobre esse encaminhamento apresentado o diretor Efraim ele propõe novamente conhecer e analisar o mérito desses pedidos de reconsideração na semana passada quando o relator trouxe na décima RPO todos esses pontos foi recomendado que fossem alterados três dispositivos da resolução 895 o primeiro que era para deixar mais claro o período de apuração desses efeitos futuros desses vertimentos turbináveis de Belo Monte como está colocado no dispositivo do voto de hoje o segundo que é em relação a metodologia de apuração dos efeitos decorrentes da antecipação de garantia física das estruturantes que é o ponto central da discussão de hoje e o terceiro ponto que era referente a compensação das parcelas de energias anteriores a janeiro de 2015 esse ponto foi inclusive já deliberado o processo como um todo ele não chegou a ser deliberado porque diante desses questionamentos que foram trazidos do relator ele tirou de pauta para fazer uma análise mais apurada sobre os vestimentos turbináveis e a antecipação das garantias físicas então se manteve apenas a parcela de energia não repactuada e aí essa proposta ela foi aprovada pela maioria do colegiado e resultou no conhecimento e deferimento desse pedido de reconsideração naquela ocasião eu e o diretor geral fomos voto vencido ao recomendarmos o não conhecimento dos pedidos de reconsideração e aqui eu preciso reforçar que eu sigo convicta quanto a esse encaminhamento e eu recomendo mais uma vez que esses pleitos não sejam conhecidos por essa agência essa minha percepção vem de uma análise jurídica quanto aos aspectos instrumentais que são legais e regulatórios que regem todos os processos decisórios da agência e que recaem tanto sobre a admissibilidade dos pedidos como sobre os ritos necessários para a elaboração e alteração normativa no âmbito da atividade regulatória da agência como eu já destaquei na reunião passada a gente tem a norma de organização número um que prescreve que a agência não conhecerá o recurso quando interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato e aí o parágrafo segundo do referido dispositivo da norma de organização número um prevê que o não reconhecimento do recurso ele não impede a agência de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a percusão administrativa então o estado parágrafo segundo ele tem que ser sistematicamente interpretado à luz do artigo 53 da lei 9.784 que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal o qual prescreve que a administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade respeitados os direitos adquiridos e aí ao analisar os pedidos de reconsideração interpostos o relator ele reconhece que não há indícios de afronta ao devido processo legal na instrução do processo administrativo que culminou a publicação da resolução 895 é muito pelo contrário o relator ele afirma que estão reunidas evidências do estrito respeito ao rito de elaboração normativa o qual consagra os princípios norteadores da administração pública e aí eu percebo que a motivação do relator para admitir esses pedidos de reconsideração não se deu em razão de vício processual mas a percepção de que a ANEOLA pode sim conhecer recursos apresentados em face de atos normativos desde que tais normas não sejam de caráter geral e abstratos mas sim de natureza concreta e específica e aí quando ele trouxe isso eu fui para a prancheta para trás dessa semana e aí eu entendi que é relevante fazer uma distinção jurídica entre as expressões lei em tese são genéricas e abstratas e leis de efeitos concretos essa distinção ela pode ser feita a partir da percepção trazida por Noberto Bobbio numa obra que os juristas entendem muito bem que é a teoria da norma jurídica especificamente no que diz respeito às proposições normativas universais versus singulares e hipotéticas versus categóricas então de uma forma sucinta a partir da compreensão desse jurista é possível se depreender que lei em tese corresponde a comandos universais e hipotéticos ou seja genéricos e abstratos que incidem sobre uma classe de pessoas sem definir sem individualizar quais os destinatários então assim a norma se volta simultaneamente a todos aqueles que estão compreendidos naquela classe cujo suporte fático pode se concretizar ou não em razão da implementação de um fato de uma condição ou de uma ação ou omissão imputáveis ao destinatário por outro lado a lei de efeito concreto ela é representada por comandos singulares e categóricos que visam regular situação individualizada como se fosse um autêntico ato administrativo disciplinador do comportamento de um indivíduo concreto frente a um objeto já determinado tornando dessa forma o direito já execuível ao conhecer esses pedidos de reconsideração o entendimento do relator é que a publicação da resolução 895 não traz efeitos prospectivos de forma que o seu conteúdo não seria de natureza geral e abstrata e aí é feita a compreensão de que traz a compreensão de que a resolução ela reflete uma decisão específica para dar tratamento a situações já ocorridas quais sejam os efeitos causados por empreendimentos de geração das usinas estruturantes relacionados a antecipação da garantia física e das restrições na entrada e operação das instalações de transmissão para o escoamento além da própria geração fora da ordem de méritos e importação e aí para corroborar sua percepção sobre a possibilidade de questionamentos frente a normas de efeitos concretos o relator ele faz um paralelo do processo administrativo com o que ocorre no judiciário e aí ele trouxe especificamente quanto a admissibilidade de mandato de segurança que se caracteriza por ser um instrumento processual com a finalidade específica de resguardar direito líquido e certo e aí ele trouxe que relata que as leis que geram esses efeitos concretos elas podem ser questionadas por meio de um mandato de segurança e aí a partir dessa lógica é trazido a compreensão de que o ato normativo de efeitos concretos possui natureza de decisão administrativa e portanto seria recorrível acho que aqui com todo o respeito que eu tenho ao relator eu devo confessar que eu não consigo enxergar esse paralelo quanto a admissibilidade de um mandato de segurança e um processo administrativo agora em análise e aí eu também fui atrás disso e eu compreendi que um mandato de segurança ele pode sim ser admitido em razão de uma lei com efeitos concretos no entanto eu não vislumbro semelhança entre a natureza jurídica dos pedidos de reconsideração que estão sendo analisados quando comparados a um mandato de segurança e isso porque na minha compreensão o mandato de segurança ele se caracteriza por ser um remédio constitucional específico para assegurar o direito líquido e certo diante de uma ilegalidade ou abuso de poder e por sua vez para ser considerado líquido e certo o direito precisa ser determinado sem controvérsias de forma que possa ser exercido imediatamente e até porque a decisão que conhece um mandato de segurança jamais vai ter como efeito a alteração de um dispositivo normativo isso porque a decisão desse remédio constitucional se caracteriza por ser mandamental uma vez que ela reflete uma ordem judicial para que se faça ou deixe de fazer esse ato que eventualmente esteja violando esse direito líquido e certo ou então que acarrete indiscutível ameaça a lesão ou dano relevante até mesmo irreparável não é o caso em termos gerais a gente tem ainda que o mandato de segurança é o meio idôneo para que se pleitear a preservação ou a restauração do direito ao status quo não uma reparação por eventual lesão ao direito acho que aqui é importante destacar que os agentes titulares dessas usinas hidrelétricas que participam do MRE não possuem um direito líquido e certo ou seja um direito já determinado e execuível quanto a compensação a ser recebida essa compensação ela será calculada ou seja determinada para cada um dos agentes participantes do MRE a partir da metodologia aprovada pela 895 então dessa forma o ponto que eu quero ressaltar é que a resolução não se caracteriza por ser um ato normativo de efeitos concretos porque não existe individualização da decisão e aí o fato de um ato normativo possuir destinatários e direitos que são determináveis não traz prejuízo ao caráter geral e abstrato da norma então a minha percepção aqui é que se assim o fosse boa parte das normas emitidas por essa agência seriam de efeito concreto e teriam portanto seu texto normativo sujeito a recursos e aí para concluir essa parte eu entendo que a resolução ela se caracteriza por ser um ato normativo de natureza geral e abstrata a incidir sobre casos concretos que se enquadrem nas hipóteses normativas prevista pela própria resolução quanto a compensação a ser destinada aos agentes titulares das usinas hidrelétricas do MRE e dito isso eu reitero a minha percepção de que a agência à luz da norma de organização número 1 não deve conhecer os pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução 895 e aí com todo o respeito que eu tenho ao relator e as decisões proferidas por essa diretoria a minha percepção é que em dois momentos o voto proposto ele não converge com a regulamentação que rege o processo decisório um porque ele quando ele conhece dos pedidos de reconsideração em face ao ato normativo e segundo ao propor alteração no ato normativo sem atender os ritos legais e regulatórios que seria por meio de uma consulta pública enfim acho que feita essa análise quanto aos aspectos instrumentais que versam sobre essa admissibilidade desses pedidos eu vou aqui reforçar um posicionamento quanto ao mérito dos pedidos até uma área em que me sinto até mais confortável eu particularmente não concordo com a adoção de uma nova metodologia para apuração dos efeitos decorrentes da antecipação de garantia física como está proposto acho que de novo eu vou ressaltar que mudar a forma de cálculo sem uma discussão com as nossas áreas técnicas com as instituições envolvidas vai contra os princípios dessa casa acho que a metodologia que está vigente na resolução 895 para o cálculo dessas compensações segue exatamente o que prescreve a lei porque ela considera a diferença entre a garantia física otorgada na fase de motorização e os valores da agregação efetiva de cada unidade geradora motorizada e aí quero aqui como eu fiz na semana passada deixar muito claro que as usinas estruturantes não foram excluídas do cálculo da compensação decorrente das antecipações de garantia física sempre que há um valor a ser compensado há também uma compensação nos termos da metodologia o que não pode ocorrer é a compensação quando não há o que ser compensado e aí eu quero até aqui agradecer a sustentação realizada pelo doutor Moisés acho que eu nunca ouvi meu nome tão citado em uma sustentação oral como na de hoje e eu quero reforçar o que eu disse na semana passada o efeito da antecipação da garantia física das estruturantes é o da própria usina sobre ela mesma isso fica evidente nos resultados da aplicação metodológica que leva a resultados negativos ou seja não fosse o respeito ao direito da antecipação da garantia física das estruturantes deveria haver inclusive uma devolução de valores e aí como eu já expliquei bastante no meu voto da 895 e também no debate da semana passada como não há de se falar em devolução de valores para os estruturantes esses valores negativos eles foram zerados e para esses períodos o efeito é sim nulo e aí aqui eu quero trazer uns pontos que utilizando a metodologia vigente o efeito das antecipações das garantias físicas representou 17% da compensação calculada para Belo Monte 21% para Santo Antônio e 29% para Giral esses resultados são decorrentes justamente dos efeitos cruzados da antecipação da garantia física de uma estruturante em outra como eu disse sempre que existe efeito líquido positivo há também uma compensação portanto para mim diretores não restam dúvidas de que as estruturantes estão sendo devidamente compensadas por todos os efeitos definidos na lei além disso acho que é importante relembrar aqui que as estruturantes elas receberam a parte do bolo de acordo com as garantias físicas otorgadas e que o que a gente está repartindo aqui é a diferença entre essa partilha usando as garantias físicas otorgadas e as que teriam sido calculadas pela metodologia a gente não está falando a gente não está pegando nada de volta dessas estruturantes não estamos mexendo no benefício do leilão não estamos questionando política pública e aí eu peço licença novamente diretor Efraim para discordar mas eu acho que dizer que isso foi precificado no leilão significa dizer que foi considerada na precificação uma expectativa de uma lei que sequer existia acho que por essas razões eu sigo convicta da decisão que eu apresentei como relatora quando a gente deliberou 895 e compreendo que não há motivação técnica nem jurídica para que sejam feitas alterações aos dispositivos da referida resolução né porque isso porque extensão de otorga a despeito de não ser tarifa na veia para o consumidor é sim um custo imputado ao consumidor brasileiro acho que eu me alonguei muito aqui na minha fala mas acho que pela relevância do processo é importante trazer esses elementos aqui para reflexão do colegiado então eu concluo a minha fala mais uma vez considerando que não sejam conhecidos esses pedidos de reconsideração que estão em análise senhores diretores me permitam aqui fazer meus comentários agora escutei atentamente o relato e a fundamentação do diretor Efraim o cumprimento pelo trabalho que exerceu mas peço venha para discordar da posição apresentada eu me associo integralmente a motivação agora exposta pela diretora Elisa até não tenho nada a acrescentar o que a diretora Elisa colocou ela foi exaustiva em sua manifestação ao qual já quero a parabenizar e dizer que penso da mesma forma me associo integralmente o que a diretora colocou então no primeiro momento entendo que os recursos não são não podem ser recebidos em função de afrontar o artigo 43 da resolução 273 de 2007 que disciplina o processo administrativo da ANEL que diz que o recurso não será conhecido quando interposto em contrato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência o que é o caso a resolução 895-2020 tem caráter geral e abstrato todos os elementos que foram trazidos no recurso foram enfrentados quanto da análise da resolução tanto pelo parecer 358-2020 da Procuradoria da ANEL quanto pela nota técnica 127-2020 assinada pela SRM pela SRG pela SRT e pela SCG por quatro áreas técnicas da ANEL e que também está totalmente contraposto cada ponto no voto que a diretora Elisa relatora então da norma da resolução 895 proferiu todos esses elementos já constam sua análise de mérito no voto então partindo desse pressuposto só nos cabe aqui uma análise então de legalidade não tem mais opção regulatória a ser exercida na minha convicção considerando que não existe ilegalidade na matéria aposta logo não entendo que não há o que ser reparado então nesse sentido senhores diretores já adianto o meu voto no sentido de acompanhar o parecer 358-2020 da Procuradoria Federal acompanhar a nota técnica 127-2020 da SRM SRG SRT SCG que enfrenta cada um dos pontos trazidos agora no recurso e nesse sentido já adianto meu voto por não conhecer dos pedidos de reconsideração interpostos em face da resolução 895 de 1º de dezembro de 2020 porque se tratar de recurso quanto a ato normativo de caráter geral é abstrato e do ponto de vista do mérito de cada ponto até pelo adiantar da hora a diretora Elisa já foi exaustiva e tenho total conforto no que a colocou seriam essas minhas ponderações senhores diretores eu também queria diretor André fazer aqui algumas considerações nós iniciamos essa nossa reunião aqui hoje falando sobre um doutoramento nós falamos do doutoramento do procurador geral Luiz Eduardo eu quero aproveitar aqui para parabenizar o Luiz Eduardo em relação a esse feito e dizer que eu fiz um doutoramento em 2000 concluí meu doutoramento no ano 2000 fiz uma tese e eu fiz mestrado em 1900 terminei o meu mestrado em 1982 e fiz uma dissertação de mestrado quando eu eu olho para quando eu releio a minha tese de doutoramento quando eu releio a minha dissertação de mestrado algumas vezes eu olho e falo puxa eu teria escrito diferente algumas coisas eu teria escrito diferente e mas eu quando eu olho para trás eu estou com o conhecimento que eu tenho hoje então eu eventualmente poderia fazer algo diferente mas eu não me arrependo nem um pouco do que eu fiz naquela época porque eu estava exatamente com o conhecimento e com as condições que eu tinha e com as circunstâncias na verdade que existiam não só as minhas mas as circunstâncias do mundo que me levaram a escrever daquela forma sem arrependimento algum e quando e é sempre assim quando a gente olha para o passado com a consciência do presente muitas vezes nós achamos que puxa aquilo que foi estabelecido lá atrás é é um absurdo e aí a pergunta que eu sempre faço é será que foi mesmo um absurdo eu vou pegar aqui alguns pontos que eu acho importantes vou pegar aqui a usina de Santo Antônio ela tem uma potência de 3.568 megabytes é a potência atual não é a potência que foi elevada e com uma garantia física da época do leilão de 2.218 megawatts médicos depois ela foi alterada porque a usina foi foi ampliada esse leilão aconteceu em 2007 exatamente no dia 10 de 12 de 2007 eu inclusive era o presidente da comissão de licitações o preço teto dessa usina que foi estabelecido pelo poder concedente a valores da época foi 122 reais o megawatt hora e o preço do vencedor que é o atual concessionário foi de 78 reais e 87 centavos um deságio de 35% a primeira máquina entrou em operação em 30 de março de 2012 e a última em 3 de janeiro de 2017 foram 4 anos e 9 meses quase os 5 anos o tempo de motorização dessa usina geral tem uma potência atual de 3.750 megawatts com uma garantia física do leilão de 1975 megawatts médios a atual é um pouco maior porque a usina também foi ampliada esse leilão aconteceu em 19 de maio de 2008 o preço teto estabelecido pelo poder concedente foi de 91 reais o vencedor ganhou com uma proposta de 71 reais por megawatt hora com deságio de 21% a primeira máquina entrou em operação em setembro de 2013 e a última máquina em novembro de 2016 foram 3 anos e 2 meses de implantação a usina de Belo Monte ela tem uma potência de 11.233 megawatts que é a mesma potência do leilão porque a usina não sofreu alteração com uma garantia física de 4.418 megawatts médios a data do leilão foi em 20 de abril de 2010 coincidência nas 3 usinas eu era o presidente da comissão de licitações da ANEL o preço teto dessa usina foi de 83 reais por megawatt hora e o preço do vencedor foi de 78 reais por megawatt hora com deságio de 6% a primeira máquina entrou em cooperação em 20 de abril de 2016 a última máquina em 20 de novembro de 2016 com 3 anos e 7 meses de motorização eu coloco isso porque a meu ver quando nós olhamos para trás e verificamos que a usina poderia vou aqui pegar uma expressão que eu ouvi o diretor Efraim colocando que veio não dele mas que ele repetiu aqui algo que foi dito as usinas estruturantes elas não podem se beneficiar dos prejuízos que elas causaram aí quando a gente olha quando a gente diz dessa forma parece que primeiro ela causou um prejuízo e segundo ela ela se beneficiou de forma ilícita do da 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 implantação das usinas e na realidade tudo isso veio de resoluções do CNPE considerar essas usinas estruturantes e a antecipação da garantia física também foi feita de forma lícita com o poder concedente estabelecendo importarias como seria a motorização e como seria a forma de agregação de garantia física para isso então eu não primeiro não vejo prejuízos e segundo os consumidores os grandes beneficiários e por isso fiz referência aos deságios e a e a forma como as usinas foram leiloadas os consumidores foram sim beneficiados por essa por essas usinas além da geração de energia propriamente dita então eu eu acho que eu quero fazer referência então aqui é o que eu disse inicialmente vou ser muito breve eu quando nós olhamos para o passado nós parece que criamos ali um 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 monstro e essas usinas a implantação dessas usinas elas 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 com o tempo de maturação dos empreendimentos até a finalização da motorização elas precisavam de ter algum mecanismo que atraísse investidores para que elas realmente fossem construídas e isso aconteceu nós tivemos nós tivemos competição conseguimos baixar preço e essa foi a razão elas não houve benefício primeiro ilícito não houve aliás os consumidores foram foram beneficiados e aí eu faço referência aqui a algo que disse e aí eu tomei na dúvida porque eu não sei se foi o Moisés ou se foi o diretor Efraim no seu voto mas a lei ela não fez diferenciação ela fala assim olha nós todos os empreendimentos podem ser compensados naquilo que é relativamente a sua garantia física então o que nós colocamos é que a lei ela não veio primeiro para alterar a garantia física eu acho que isso foi dito pelo diretor Efraim ela veio para compensar e não e não se fez diferença a lei não trouxe diferença em relação ao a nenhum empreendimento então a meu ver considerar a garantia física plena a garantia física total a meu ver ela é a mais razoável então algumas vezes eu fico olhando quando se fala desses empreendimentos estruturantes a impressão que dá é que nós nos arrependemos por isso eu fiz referência ao que eu escrevi no passado e que hoje eu escreveria diferente mas não me arrependo em momento algum do fato de ter escrito daquela forma então algumas vezes eu fico com a percepção de que nós nos arrependemos e nós esquecemos dos benefícios que essas usinas trouxeram então eu acho que nós não podemos tratar diferente porque elas foram entre aspas beneficiadas porque na verdade quem foi eu coloco aspas quem foi beneficiado foi o consumidor não foram os empreendedores não foram as usinas quem foi beneficiado foi o consumidor então nós estamos dando um tratamento diferente para essas usinas porque elas foram beneficiadas e coloco de novo aspas eu não acho razoável não acho justo então eu acho que todas as vezes que nós olhamos para trás e podemos corrigir escrever diferente mas podemos corrigir eu acho que é muito importante que se faça esse movimento é eu é claro que como disse a diretora Elisa e como disse o diretor André nem precisaria eu vou dizer algo aqui que eu nem precisaria dizer que é o respeito que temos entre nós nós respeitamos as ideias respeitamos as posições respeitamos aquilo que defendemos que cada um defende eu não tenho dúvida disso e esse é o eu 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 fico muito satisfeito de estar no colegiado por não só por isso mas especialmente pelo respeito que se tem pelas opiniões eu acho que isso aí é é o que faz a Anel avançar e isso vale não só para o colegiado vale para a Anel como um todo o respeito que temos as opiniões técnicas as opiniões jurídicas e eu eu acho que nós podemos fazer um movimento de justiça ao tratar diferente em relação àquilo que foi colocado anteriormente na resolução e respeito a questão jurídica levantada pela diretora Elisa questão jurídica levantada pelo diretor Efraim diretor André aquilo que veio da procuradoria respeito absoluto mas em respeito a a a essa condição que nós trouxemos para o colegiado eu eu me sinto muito à vontade muito à vontade para pensar diferente então eu 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 penso que aquilo que veio que trouxe o diretor Efraim na questão do GSF perdão na questão da garantia física me parece absolutamente razoável quando nós olhamos para as estruturantes a questão trazida para na questão da 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 energia vertida turbinável no caso de de Belo Monte eu tenho dúvidas eu tenho dúvidas e eu coloquei isso na reunião na primeira reunião que esse assunto foi tratado e eu aí nesse caso eu até acompanho muito de perto aquilo que as áreas técnicas colocam em que pese a apresentação e a sustentação que foi feita pelo Moisés e também aqui reputo como foi dito antes uma qualidade excepcional ao Moisés mas entendo que ali há dúvidas e há pontos a serem explorados no caso da garantia física eu não tenho dúvida de que nós faremos justiça se nós tratarmos as estruturantes da mesma forma que tratamos os demais empreendimentos não elas não fizeram nada ilícito e a impressão que dá quando nós queremos tratar diferente é que elas fizeram receberam algo que era indevido algo que prejudicou os demais foi uma política pública foi um processo de definição do próprio poder concedente e foi importante que fosse feito dessa forma naquela época talvez hoje de novo voltando olhando para trás talvez hoje nós fizessemos diferente mas na época era a melhor condição que nós tínhamos para atrair investimentos para melhorar preço que é o que nós estamos falando hoje o tempo inteiro redução de preços redução de valores pagos pelos consumidores eu acho que nesse aspecto eu também adianto aqui da mesma forma que o diretor André fez eu adianto aqui que eu penso muito parecido nesse aspecto com aquilo que defendeu o diretor relator diretor Efraim agradeço aí a minha a a o tempo que a diretora Elisa e os diretores para me ouvir que reservaram para me ouvir é isso que eu penso doutor Elvio é sempre um prazer muito grande ouvi-lo principalmente porque sei que foi professor durante muito tempo eu tenho um grande respeito pela academia até hoje mantenho um bom relacionamento com meus ex-professores e gosto muito de ouvi-los e a reflexão que foi feita ela tem um tom muito professoral razão pela qual carriada também de muito conhecimento técnico e que por isso deve ser respeitado também estendo todos os meus cumprimentos aí aos colegas diretores que como foi dito o respeito às opiniões ele ele é a premissa universal não concordar eventualmente faz parte do 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 juízo pessoal da convicção própria e aí considerando as experiências que cada um tem a vivência que cada um possui as crenças também então eu queria começar inicialmente a minha minha fala por essa questão de ser justo ou não justo eu também também me alinho com o entendimento de que nós não podemos pautar a nossa o nosso raciocínio com essa premissa por exemplo nós aqui diariamente ou semanalmente lidamos com diversos efeitos de políticas de escolhas que foram feitas pelo poder público por exemplo desconto na tarifa de uso das usinas renováveis desconto subsídio para a tarifa dos consumidores da subclaus residencial baixa renda que tem um custo nós podemos dizer que os empreendedores de energias renováveis se beneficiaram foi ilegal fazer uso do desconto claro que não nós podemos dizer que é ilegal o desconto é injusto o desconto para os consumidores de baixa renda da mesma forma também não especificamente ao caso concreto que estamos conversando das usinas estruturantes como foi muito bem colocado houve uma decisão à época do conselho nacional de política energética classificando estas usinas como estruturantes e para viabilizar esses projetos estruturantes foi permitido a realização do leilão com o incentivo da antecipação da garantia física então por óbvio na elaboração dos planos de negócios essas empresas consideraram que iriam receber aquela garantia física naquele momento muito bem depois o tempo passou e começou-se a ter os efeitos da antecipação da garantia física inclusive nas próprias usinas veio uma nova lei novo marco legal que olha vamos compensar as usinas que tiveram que foram impactadas pela antecipação da garantia física ora o caso concreto é que as próprias usinas também foram impactadas no momento em que é feito uma nova distribuição da garantia física então entendo que fazendo exatamente a análise que foi muito bem feita por você a questão de poderíamos ter escrito diferente talvez olhando aqui talvez o legislador lá ele deveria ter escrito excluindo as usinas estruturantes dentro da competência de cada um dos dos entes de poder podemos dizer assim o legislativo não fez por que não fez talvez porque esqueceram talvez porque consideraram que isso não fosse direito ou talvez porque não se sabia realmente o fato é que não há esta limitação isso que é um ponto pacífico nessa nessa análise quando a gente retoma aquele aspecto que nós conversávamos há pouco sobre a questão de se beneficiar ou não isso foi muito bem trazido tanto por você como também pelo diretor Efraim é que quem se beneficiou ao fim e ao cá foram os consumidores que receberam uma tarifa muito baixa considerando essa fonte de geração que é a geração hidrelétrica são usinas de grande porte que tem a sua concepção de engenharia perfeito como já foi falado quase perfeito e aí a gente pergunta quem se beneficiou furóbi os consumidores quem se beneficiou com o desconto da tarifa de uso do sistema de transmissão ou distribuição das usinas renovadas quem se beneficiou foi o país o país que hoje é um dos líderes na produção de energia a partir do vento com 85% da sua indústria nacional desenvolvida na indústria de produção desenvolvida no país o mesmo raciocínio com a geração solar fotovoltaica e o mesmo benefício e o mesmo raciocínio também para o consumidor de baixa renda que quem ganhou foi o país então nós temos que afastar de plano esse argumento eu também queria colocar que na sustentação oral que foi feita pela Belo Monte feita pelo doutor Moisés qual também em cumprimento tive aí o privilégio de trabalhar com o Moisés na SFE e também como colega quando fomos superintendentes aqui na NEL e seu conhecimento técnico ele é destacado merece todo o respeito aqui da agência também por ter contribuído muito aqui para o nosso para a nossa existência na NEL enquanto agência reguladora na sustentação oral houve um contraponto com relação a uma das afirmações na última reunião de que reconhecemos que as usinas estruturantes foram impactadas mas o impacto é nulo e que da mesma forma o parecer coloca que se for demonstrado que seja diferente de nulo ou diferente de zero há ali uma questão a ser considerada então esse é um ponto que de fato traz uma dúvida uma vez que foram trazidos cálculos que confrontam essa afirmativa de que o impacto não teria sido nulo ora a lei diz que o impacto a lei não exclui as estruturantes em prima face haveria um impacto que é diferente de zero então temos uma questão conceitual que foi colocada é que se formos atribuir garantia recálculo da garantia física das usinas estruturantes teríamos que recalcular de todo mundo e a pergunta é não se poderia considerar o espírito da lei que seria compensar as usinas que foram impactadas pelo MRE pela antecipação da garantia física desculpe e o último ponto com relação a a energia vertida turbinável também foi trazido algumas considerações na sustentação oral em que há discussões sobre o impacto e aí esse ponto a lei na minha avaliação ela é ela tem clareza solar nós só podemos considerar EVT no atraso das linhas associadas ao escoamento da usina o que é muito claro no caso da usina de madeira e também no caso da usina de Belo Monte nós temos que necessariamente correlacioná-la com as instalações de transmissão vinculados ao seu escoamento e aí nós sabemos tínhamos as usinas as linhas desculpe do contrato da Bengoa e do e da Isolux que foram cancelados e temos apenas uma outra concessão que irá substituir os efeitos dessas duas dessas duas linhas concessões e há uma questão conceitual que foi trazida com relação ao ponto de operação em alguns momentos você tem uma capacidade de escoamento limitada pelas instalações de transmissão e também pelo ponto de operação ou seja no momento que você tem pouca água você tem limitações naturais do espaço porque tem pouca água mas no momento que você tem um consumo maior as condições de operação competem com as restrições de transmissão agravando inclusive as condições dessa descoamento dessas instalações de transmissão também são pontos que merecem uma reflexão com relação a admissibilidade eu aprendi bastante aqui com tudo que foi falar mas no plano em plano no plano eu entendo que nós superamos essa discussão quando quando aceitamos o recurso de furnas então senhores diretores são essas as minhas considerações que tenho a falar a respeito da matéria em discussão senhores podemos encaminhar a matéria então a votação já foi tudo dito então em votação voto do diretor Efraim como eu havia revelado antes eu penso muito parecido com o diretor Efraim naquilo que ele argumentou e eu acompanho o voto eu voto pelo não conhecimento dos recursos senhores diretores considerando a quantidade de dúvidas e incertezas que foram colocadas na presente deliberação especialmente as contribuições da sustentação oral e também considerando que o doutor não trouxe o processo para a deliberação com relação a homologação dos termos e aceitação eu vou solicitar vistas do processo então vistas do diretor Sandoval e vamos suspender aqui a reunião e retoma-se as 14h30 ou 15h eu sugeriria 15h na verdade o que eu sugeri é a fome até para dar uma hora e meia de almoço mas eu gostaria de me valer aqui do regimento eu vou ter que me ausentar da reunião doutor Efraim o senhor como diretor geral substituto vai tocar agora a parte da tarde eu já vou começar acatando 15h30 viu doutor Elfo eu quero me valer do regimento que temos processos importantes na pauta que eu não vou participar da votação então como estou na sessão eu já quero antecipar e deixar meu voto consignado um diz respeito ao item 12 da pauta que é um requerimento administrativo com com pedido de vistas a recomposição do prazo da autorização para implantação da PCH de visa então já adianto quero consignar em ata que deixo meu voto acompanhando o voto vistas do diretor Efraim e no item 5 da pauta que diz respeito a requerimento administrativo interposto pela santa vitória do palmar energia renovável com vista por ação de restrição de constrangida off eu gostaria também só um momento doutor Efraim é que eu vou retirar de pauta já mandei até e-mail então não preciso consignar meu voto então eu gostaria só de deixar esse voto consignado e dizer que não vou participar da sessão da tarde então vamos pausar para almoço retomamos 15h30 bom almoço a todos agradeço retomamos as 15h perdão e bom almoço a todos e agradeço a aqueles que nos acompanham até agora boa tarde